A Infalibilidade Papal, Refutação ao Pseudo-Strozmaier, de Carlos Martins Nabeto, audiolivro. Para mais audiolivros, inscreva-se no canal e curta o vídeo. Sobre o autor, Carlos Martins Nabeto, casado e pai de dois filhos, nasceu em São Vicente SP, vindo de uma família de classe média, o pai comerciante e a mãe dona de casa. Formado e pós-graduado em Ciência da Computação pela Universidade Santa Cecília dos Bandeirantes de Santos, Uniceb. Formado em Direito pela Universidade Católica de Santos, Unisantos, e pós-graduado em Direito Processo ao Matrimonial Canônico pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, Pucros. Trabalha como analista de sistemas, professor universitário e advogado. Desde 1988 dedica-se ao estudo da fé cristã, tendo retornando conscientemente ao seio da Igreja Católica em 1991. Fundador, em 1997, do premiado site Agnus Dei, pioneiro na defesa da fé católica na internet. Em 2002, juntamente com Alessandro Ricardo Lima, fundou o apostolado católico Veritatis Plendor, considerado hoje um dos maiores sites católicos em língua portuguesa, onde desde então, além das suas atribuições familiares e seculares, dedica-se à publicação e tradução de artigos referentes ao cristianismo primitivo e à defesa da fé católica nas questões mais difíceis. Prefácio, como disse Karu Keating, pegue um argumento anticatólico. Depois, procure o mesmo tema em catolicismo romano. Muito provavelmente as palavras serão iguais, como que um simples plágio. No mundo do fanatismo religioso, parece que todos os caminhos levam ao livro Catolicismo Romano Karu Keating, Catholicism and Fundamentalism, p. 29. E Winston Churchill disse, uma mentira consegue estar já do outro lado do mundo antes da verdade ter uma chance de colocar suas calças. Catolicismo romano é um livro anticatolicismo do escritor fundamentalista Lorraine Boettner. Assim como consta neste livro, há muitas outras fontes protestantes mal informadas que espalham esta falsa informação. Infelizmente, o protestantismo, maiormente o brasileiro, ainda continua propalando falsas informações e fraudes como se fossem verdadeiras. Quem não se lembra daquele documento forjado pelos protestantes de três bispos católicos proibindo a leitura da Bíblia, onde certo site fundamentalista afirma que este mesmo texto está em pelo menos 22 sites da web em português? Quem não se lembra da doação de Constantino? Das falsas decretais de Alberto Rivera e das mentiras escabrosas de seu mentor Jack Schick, de Maria Monk, de Charles Schinick, das inomináveis mentiras inventadas por Alexander Slope em seu livro As Duas Babilônias? A lista pode ser maior, mas vou parar por aqui. Aí chegamos ao alegado discurso do bispo Strozmaier. Num brilhante trabalho de refutação, o escritor Carlos Nabeto, do apostolado Veritatis Plendor, do qual tenho a honra de fazer parte, desmonta parte por parte o mau uso que o anticatolicismo faz deste discurso. Frequentemente, é dito nos círculos anticatólicos que o bispo Strozmaier fez um discurso no primeiro concílio ecumênico do Vaticano, no qual ele não só atacou a infalibilidade papal como até mesmo a primazia do Papa. Este discurso foi tido por muito tempo como fraude, porém a prova para a natureza forjada deste documento até agora só esteve disponível nas histórias do primeiro concílio do Vaticano, muitas das quais estão esgotadas ou não traduzidas em português. O autor, Carlos Nabeto, não só evidência a fraude citada, mas também faz um excelente trabalho em defender a primazia do Papa, da sucessão apostólica e da Cátedra de Pedro. As fraudes anticatólicas são muitas, como citamos, e é nosso trabalho, como apologistas, demonstrarmos a evidência da falta de base destes engordos feitos para enganar os incautos. Inabeto, apresenta uma vigorosa e irresistível defesa apologética da fé cristã contra os divulgadores desta mentira. Seu trabalho se junta à nobre lista de bons livros apologéticos católicos que vêm em defesa da Igreja contra seus detratores. Em vez de usarem seu tempo para dialogarem com a Igreja ou ver se seus argumentos resistem ao escrutínio, muitos protestantes acham mais cômodo usarem de subterfúgio de táticas desse tipo para deturparem a imagem da Igreja. Jesus mesmo foi muito caluniado pelos fariseus, que inventavam mentiras sobre ele, Lucas 23, 2, 5, e seria natural que sua Igreja, que é o seu corpo místico, também fosse. A Igreja, a doutrina, não falha, é infalível. Homens podem falhar, mas não a doutrina, que é Cristo. Assim, espero que os protestantes bem-intencionados, que não se rendam à tentação de difamar a Igreja com mentiras, leiam este e-book e o divulguem. Com certeza, se ganha bem mais com a verdade. Marília SP, 03 de novembro de 2008. Emerson H. Oliveira. Introdução. Está novamente circulando na internet o texto de um velho discurso falsamente atribuído ao bispo católico Josip Jurajus Trosmaier, 1815-1905, que durante o concílio Vaticano I, 1870, se opôs à conveniência da definição do dogma da infalibilidade papal. O texto transmitido pela internet, porém, quer contestar não apenas a infalibilidade do Papa como a própria validade do papado. Recentemente, nosso apostolado publicou a refutação histórica do fato em si, demonstrando que tal discurso contra o papado, com tão duros ataques e repreensões, nunca foi em momento algum proferido por Trosmaier. Concluem-se daí sua autoria espúria. Com efeito, o falsário modificou o discurso de Trosmaier proferido aos 2 de junho de 1870 e o transformou em um infeliz panfleto contra o Papa. Tal obra causou surpresa e se leu-ma na época, mas teve fim definitivo quando o verdadeiro autor confessou seu lamentável ato. Cado observar que os discursos de Trosmaier proferidos no Vaticano I encontram-se apenas em latim e cruata, de maneira que a figura deste bispo passou descaracterizada a posterioridade pela maliciosa divulgação do falso discurso a ele atribuído, que pouco depois de 1871 foi traduzido para diversas outras línguas. Tendo agora nosso apostolado recebido a notícia de que ainda é possível encontrar na internet sites que veiculam o texto integral do falso discurso, chegou a hora de apreciá-lo e refutá-lo por inteiro, parágrafo por parágrafo? Com isto, não apenas voltamos a chamar a atenção para o fato de que o referido discurso não passa de uma fraude, isto é, nunca foi pronunciado por qualquer bispo católico que seja, inclusive Strosmaier, como também queremos prestar um serviço à verdade, uma vez que o conteúdo do texto tem nítida a inspiração protestante, podendo enganar os leitores mais incautos. O autor. Convenções. Por se tratar de um artigo apologético, adotaremos aqui algumas convenções. Conforme nos foi comunicado, o texto do falso discurso pode ser encontrado na internet sob duas distribuições, ambas sob patrocínio protestante. 1. Na forma de arquivo. HTML, como página de um site pertencente a certa denominação presbiteriana, tradição calvinista. 2. Na forma de e-book. PDF, como arquivo para download em um site que, pelo teor de outros e-books ali existentes, pertence a uma editora que se inspira nas doutrinas do denominado Evangelho Quadrangular Tradição Neopentescostal. Embora se trate do mesmíssimo discurso, com uma ou outra diferença de pontuação, quebra dos parágrafos, correções e omissões, convém observar que as duas distribuições acrescentam alguns poucos comentários e, diz, informações. Em razão disso, aproveitaremos a oportunidade para refutá-las também, em conjunto com o pseudo-discurso, sempre que houver algum desvio em relação à verdade. Para facilitar a nossa tarefa, mesclaremos as duas distribuições e um só texto corrido, deixando os comentários e as informações dos autores protestantes nos mesmíssimos lugares em que se encontram ao longo do discurso transmitido. Como é de nosso costume, apresentaremos os textos originais, discurso, comentários e informações, em azul. Nossa refutação, seguirá sempre em preto, com pequeno aumento de recuo. Tendo em vista a mesclagem dos textos a que nos referimos acima, mas visando deixar bem claro de onde provém cada texto refutado, faz-se ainda necessário adotar o seguinte padrão. Texto em itálico, trata-se do texto do discurso falsamente atribuído a Strosmayer. Distro 1, corresponde ao comentário barra informação barra variante fornecido pelo autor da distribuição n2, e boku em pdf. Também para facilitar a remissão a outros pontos de nossa refutação, resolvemos numerar cada um dos parágrafos e grifar no discurso os pontos polêmicos ou contraditórios, que jamais seriam pronunciados por um legítimo bispo católico. Para as citações bíblicas, usaremos a Bíblia versão de Almeida, corrígida e fiel, a C.F., não porque a consideremos melhor que as edições católicas 4, mas simplesmente porque seu texto detém a autoridade literal para os protestantes mais fundamentalistas, mesmo quando sua tradução deixar a desejar. Em adição, não perderemos tempo para averiguar se todos os inúmeros, prilados, citados ao longo do discurso existiram de fato ou não, já que isto não influência no teor das nossas refutações. Mas, podemos dizer que os principais bispos que apoiavam a definição desse dogma eram Manning de Westminster, Deschamps de Malines, Sinestre de Hatesbone e P. de Poitiers. De outro lado, contrários à definição, citamos Rauscher de Viena, Schwarzenberg de Praga, Simor da Hungria, do Panloup de Orleans, Ketelier da Mogúncia, Strozmaier de Cajouvo e os historiadores Eiffel de Rotemburg e do Olinger de Munique. Destes, estranhamente, só Manning do Panloup são expressamente citados durante o discurso. Isto posto, passemos à crítica do suposto discurso. Texto original barra refutação. Distro, 1 distro, 2 infalibilidade papal. O título de ambas as distribuições é exatamente o mesmo. Infalibilidade papal. Diferenciando-se assim do título original 5 que seria Papa Evangelo, da 1 vescovo del concílio vaticano igual Papa Evangelho, por um bispo do concílio vaticano. O autor do discurso e os comentaristas das distribuições protestantes pretendem negar o papado e apresentar os erros pessoais cometidos pelos papas no decorrer dos séculos. Contudo, como se verá, o autor do panfleto e os comentaristas de cada distribuição não conhecem exatamente a matéria de que tratam. Distro, 1 por bispo Strozmaier. Distro, 2 discurso de um bispo apostólico. A distribuição N1 cita tão somente o nome do bispo a quem o discurso é falsamente atribuído. Vale recordar que a autoria do discurso, que nunca foi pronunciado por um bispo católico sequer, cabe ao apóstata José Agustin de Escudero. A distribuição N2, considerando o fato de se propagar por e-book, tenta ser um pouco mais explícita, atribuindo-o, falso, discurso a um bispo apostólico. Porém, comete aqui uma imprecisão, pois o certo seria dizer bispo católico. Distro, 2 maldito homem que confia no homem, e faz da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Sr. Jeremias 17, 5. Texto bíblico claramente citado em tom anticatólico, visando ligar o título da obra com o conteúdo do discurso. Soa como algo do, tipo, como é possível confiar no Papa se ele também é humano? Até mesmo um bispo católico chamou a atenção para isso. Considerando, porém, que o discurso é notoriamente falso, este versículo de Jeremias curiosamente acaba se voltando, justamente contra aqueles que divulgam tal mentira. Como confiar nas pessoas que propagam como verdadeiro um discurso, historicamente falso? E sabendo que suas igrejas, ao contrário da igreja católica, foram historicamente fundadas por homens, seria possível confiar nelas e em suas doutrinas claramente humanas e curiosamente anticatólicas. Por isso podemos ainda acrescentar contra estes o seguinte versículo bíblico, oriundo do primeiro Papa, São Pedro. Entre vós haverá também falsos doutores, que introduzirão encobertamente heresias de Perdição 2 Pedro 2,1. Distro 2 em 1870, no Conselho Vaticano I, foi aprovada a infalibilidade papal, por 533 dos 535 presentes, cerca de 100 bispos e prilados com direito a voto não compareceram. A expressão não compareceram induz o leitor a pensar que esses bispos e prilados faltaram jocosa e deliberadamente à Assembleia. Na verdade, todos eles pediram autorização ao Papa para deixar em Roma, sob a alegação de que se sentiam ameaçados pela proximidade da guerra franco-prussiana. A autorização foi concedida por Pio IX, que não quis obrigar ninguém a permanecer fora de suas respectivas dioceses diante de tais ameaças, atitude pastoral. De fato, a guerra foi deflagrada em 19 de julho de 1871, um dia após a aprovação solene do Dorma, acarretando inúmeras dificuldades para os prilados que tinham resolvido permanecer em Roma e inviabilizando o prosseguimento normal do concílio. Seja como for, a atitude desses bispos que deixaram Roma antes da votação é entendida como um sinal de prévia deferência à decisão que seria tomada no concílio. De Istro, dois um dos que votaram contra foi Josip Jurais Trosmaier, 1815-1905, prilado croata e bispo de Djakovo, 1849, um dos grandes estimuladores do movimento iugoslavo, fundador em 1874 da Universidade de Zagreb. Isto não corresponde à realidade histórica, pois Trosmaier, ante as ameaças de guerra, se retirou de Roma, com autorização do Papa Pio X, em 13 de julho de 1870. A definição do dogma, porém, ocorreu cinco dias depois, isto é, em 18 de julho de 1870. Logo, Trosmaier não seria um dos dois votos contrários que foram apurados contra a definição da infalibilidade pontifícia. Vale recordar, outro sim, que a infalibilidade do Papa não é pessoal em absoluta. Com relação aos dois votos contrários apurados, esclarece o estudioso do concílio Vaticano I, José Pelberigo, que talvez tenham sido fruto de algum mal entendido. Distro, dois neste concílio ele pronunciou o seguinte discurso, opondo-se corajosamente à infalibilidade. Papal, durante o concílio Vaticano I, Strosmaier pronunciou cinco discursos, discorrendo sobre os temas propostos às deliberações comuns. Apenas o último discurso, de 2 de junho de 1870, versou sobre a infalibilidade do romano pontífice encarada de maneira absoluta e pessoal. VI. Foi o mais longo de todos, durando cerca de duas horas. Mesmo assim, foi ouvido serenamente pela Assembleia. Em seu discurso, Strosmaier acentuou as dificuldades que a definição desse dogma acarretaria para o retorno dos cristãos separados de Roma. Nada, pois, tem a ver com o discurso reproduzido a seguir, que lhe é falsamente atribuído, além de poder ser lido em tempo bem inferior a duas horas. Veneráveis Padres Irmãos, não sem temor, porém com uma consciência livre e tranquila, ante Deus que nos julga, tomo a palavra nesta augusta Assembleia. Este primeiro parágrafo já depõe contra a autenticidade de todo o discurso, porque põe nos lábios de Strosmaier heresia protestante de que todo fiel pode ser diretamente guiado por Deus nas coisas da fé. Ocorre que tão somente a Igreja, Mãe e Mestra, é a coluna e fundamento da verdade, cf. 1 Timóteo 13,15. Mas ainda que tivesse pronunciado tais palavras, não teria o que temer, pois como católico que era, sabia muito bem que as definições dogmáticas daquele concílio ecumênico legitimamente reunido, depois de aprovadas pelo Papa, também gozariam de infalibilidade. Com efeito, se o concílio definisse, como de fato definiu, que o Papa era infalível nas questões de fé e moral, teria certeza de que realmente o era. Compenetrado da minha responsabilidade, pela qual Deus me pedirá contas, estudei com a mais escrupulosa atenção os escritos do Antigo e do Novo Testamento, e interroguem esses veneráveis monumentos da verdade, se o pontífice que preside aqui é verdadeiramente o sucessor de São Pedro, vigário do Cristo e infalível doutor da Igreja. Outra clara demonstração de inautenticidade do discurso, o orador apela tacitamente para a heresia protestante da sola scriptura igual apenas à Bíblia, esquecendo-se que a palavra de Deus tem origem em duas fontes, a palavra oral, sagrada tradição, e a palavra escrita, sagrada escritura. Ora, a própria Bíblia descarta sola scriptura, pois em nenhuma parte afirma que só ela, e apenas ela, é a única regra de fé para o cristão. Ora, a sucessão apostólica é logicamente depreendida. Da própria Bíblia, Jesus ordenou aos doze que pregassem o seu Evangelho a toda a Terra, cf. Marcos 16 e 15, Atos 1,8, e prometeu que estaria com eles de até o fim do mundo, cf. Mateus 28,20. É evidente que os apóstolos sabiam que eram apenas doze que logo iriam morrer, cf. João 21 e 19, e, em razão disso, constituíram bispos e presbíteros para suceder-lhes, cf. Atos 20 e 28, 1 Timóteo 1,3, Tito 1,5,9, mediante a imposição das mãos, igual ao sacramento da ordem, cf. 1 Timóteo 4 e 14, 5 e 22, 2 Timóteo 1,6 e Tito 1,5. Os papas são sucessores de São Pedro, como demonstra Santo Iraneu de Leão, 202, que, logo no final do século II, se encarregou de nos fornecer, em sua obra contra as heresias Livro 3, capítulo 3, uma relação nominal de todos os sucessores de Pedro na Catedra de Roma, igual papas, até o seu tempo. Tal lista vem sendo atualizada até hoje, de forma que é impossível negar a sucessão apostólica como um fato histórico, até mesmo os protestantes anglicanos reconhecem isto. Também corretamente dizemos que o Papa é o vigário de Cristo na Terra porque, um embora Cristo seja o Supremo Pastor no Céu, cf. 1 Pedro, 5,4. Vertebê. João 10 e 11, Hebreus 13 e 20, na Terra o seu único rebanho foi confiado a Pedro, cf. João 21 e 15, 2 Embora Cristo detenha no Céu a chave de Davi, que abre ninguém pode fechar e que fechei ninguém pode abrir, cf. Apocalipse 3,7, na Terra Pedro recebeu a suprema autoridade das chaves cf. Mateus 16 e 19, e 3 Embora Cristo seja pedra angular no Céu, cf. 1 Pedro 2, 4, 8. Vertebê. Mateus 21 e 42, 44. Atos 4 e 11. 1 Coríntios 13 e 11. Efésios 2 e 20, 22, na Terra Pedro foi constituído como pedra visível para edificação da Igreja Cristã. Transportem-me aos tempos em que ainda não existia o ultramontanismo 1 e o galicanismo 2, em que a Igreja tinha por doutores São Paulo, São Pedro, São Tiago e São João, aos quais não se pode negar a autoridade divina, sem por em dúvida o que a Santa Bíblia que o concílio de Trento proclamou como a regra da fé e da moral. Proclamou como a regra da fé e da moral grifo nosso. Repare-se na expressão o emprego do artigo definido feminino. Novamente, o autor do discurso apela para só a escritura, omitindo propositalmente o fato de que o concílio de Trento professou a antiquíssima doutrina da dupla fonte da palavra de Deus, Bíblia e tradição. O desfilar de ideias protestantes ao longo do discurso explica bem não só a sua verdadeira origem como também o fato de ser especialmente propagado por livros e sites protestantes, ver introdução e parágrafo 84. Abri essas sagradas páginas e sou obrigado a dizer-vos, nada encontrei que sancione, próxima ou remotamente, a opinião dos ultramontanos. E, maior é a minha surpresa quando, naqueles tempos apostólicos, nada há que fale de Papa para sucessor de S. Pedro e Vigário de Jesus Cristo. Nova referência é só a escritura. Aqui se faz, uma breve referência a outra calúnia muito difundida nos meios protestantes, a de que os católicos eram proibidos de ler a Bíblia. Com, efeito, o verdadeiro autor deste discurso apócrifo que, continuamente apela para só a escritura, parágrafo 9 e 10, agora quer criar um Strozmaier maravilhado pelas descobertas de suas particulares da Bíblia, igual a heresia do livro e exame. Observe-se, ainda, que o foco da acusação também se move da infalibilidade papal para a própria instituição do papado. Ver parágrafo 12. Vós, Monsenhor Manning, direis que blasfemo. Vós, Monsenhor Pio, direis que estou demente. Não, Monsenhores, não blasfemo nem perdi o juízo. Tendo, lido todo o Novo Testamento, declaro, ante Deus e com a mão sobre o crucifixo, que nenhum vestígio encontrei do papado. O autor continua a atacar o papado mediante a sola escritura, se afastando do tema central, ou seja, a infalibilidade pontifícia. Tal tática, conhecida como metralhadora giratória sempre, foi e continua sendo usada no mundo protestante para confundir os católicos menos instruídos na fé. Manning, arcebispo de Westminster, foi um dos maiores defensores da definição da infalibilidade papal, chegando a expedir uma carta pastoral a esse respeito. Ver parágrafo 52. Não me recuseis a vossa atenção, meus veneráveis irmãos. Com os vossos sussurros e interrupções justificais os que dizem, como o Padre Jacinto, que este concílio não é livre. Se assim for, tende em vista que esta augusta Assembleia, que prende a atenção de todo mundo, cairá no mais terrível descrédito. Agradeço a sua excelência, o Monsenhor do Panloup, o sinal de aprovação que me faz com a cabeça. Isso me alenta e anima a prosseguir. Lendo, pois os santos livros, não encontrei neles um só capítulo, um só versículo que dê a São Pedro a chefia sobre os apóstolos. Note-se que, contrariamente ao que está escrito aqui, a primeira interrupção identificada no discurso só aparece no parágrafo 21. Constata-se, assim, que as constantes interrupções apontadas no decorrer do discurso, parágrafo 21, 23, 28, 50, 63, 70, 72 e 73, só foram imaginadas e inseridas pelo verdadeiro autor do discurso em algum momento posterior a este parágrafo. Quanto à chefia dos apóstolos, a Bíblia é clara em apontar que foi confiada a Pedro, e, chegando Jesus às partes de César e de Filipe, interrogou seus discípulos, dizendo, Quem dizem os homens ser o filho do homem? E Simão Pedro, respondendo, disse, Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivó e Jesus, respondendo, disse LH é, Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque tu não revelou a carne e o sangue, mas meu Pai, que está no céu. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus. E tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus Mateus XVI, XIII, XVI, XIX, Vertebê. § 14. O autor do discurso, porém, tentará refutar, sem sucesso, alguns desses versículos, inclusive a célebre passagem de Mateus XVI e XVI, XVIII, § 38. Apreciaremos suas refutações em seus devidos momentos no decorrer deste pseudo-discurso. No que concerne, a do Panloupe, Bispo de Orleans, na França, era de tendência galicana, por isso, pelo menos em tese, apoiaria a atitude anti-infalibilista de Stroessmeyer, mas não nos termos declarados no presente discurso. Ver § 52 e 81. Não só o Cristo nada disse sobre esse ponto, como, ao contrário, prometeu tronos a todos os apóstolos, Mateus, Capitão XIX, V28, sem dizer que o de Pedro seria o mais elevado que os dos outros. Que, diremos do seu silêncio. A lógica nos ensina a concluir que o Cristo nunca pensou em elevar Pedro à chefia do colégio apostólico. Interessante como o autor do falso discurso esquece-se de citar 3. atos importantes de Cristo, que contradizem frontalmente a sua afirmação. 1, Mateus 16 e 16, 19. Jesus quis entregar a Pedro, e somente a ele, as chaves do reino. É importante apontar que nenhum outro apóstolo recebeu tais chaves. Segundo a Bíblia, as chaves simbolizam a autoridade CF. Isaías 22 e 22. Apocalipse 1 e 18. 3,7. 2, Lucas 22 e 31, 32. Cristo confiou a Pedro, e somente a ele, a missão de confirmar na fé os seus irmãos, o dom da reta fé é, pois, entregue a Pedro. 3, João 21 e 15, 17. Cristo constituiu Pedro, e somente Pedro, pastor de seu único rebanho, CF. João 10 e 16. Note-se que Jesus não legou uma parte do rebanho a Pedro, deixando outros quinhões para os demais onze apóstolos. Ao contrário, correspondeu a Pedro todo o rebanho, de forma indivisível e originária. Embora Pedro seja da mesma ordem dos demais apóstolos, igual o Papa Bispo assim como os demais, possui uma jurisdição superior, igual apacenta todo o rebanho cristão. Quando Cristo enviou os seus discípulos a conquistar o mundo, a todos, igualmente, fez a promessa do Espírito Santo. Dizem as santas escrituras que até proibiu a Pedro e a seus colegas de reinarem ou exercerem senhorio, Lucas 22 e 25, 26. Leíamos atentamente o que diz a Bíblia, e houve também entre eles, igual os apóstolos, contenda, sobre qual deles parecia ser o maior. E ele, igual Jesus, lhes disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados benfeitores. Mas não, sereis-vos assim, antes o maior entre vós seja como o menor, e quem governa como quem serve. Pois qual é maior? Quem está à mesa ou quem serve? Porventura não é quem, está à mesa. Eu, porém, entre vós sou como aquele que serve. E vós sois os que têm despermanecido comigo nas minhas tentações. Diz-se também o Senhor a Pedro, Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para vos ser andar como trigo. Mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus. Irmãos Lucas 22, 24, 28, 31, 32. Grifos nossos. Repare-se que Jesus não proíbe nem exclui o exercício da autoridade dentro da sua igreja, ver-tebê. Mateus 10 e 40. Lucas 10 e 16. Na verdade, Cristo oferece aqui uma bela lição de humildade aos doze. Os ministros da igreja têm a função de servir ao povo e o exercício da autoridade dentro da igreja não pode se confundir com o poder arbitrário. E Jesus completa a lição dando a Pedro a missão de confirmar os seus irmãos de fé. Como já adiantara Mateus, 16 e 19, Pedro, e mais ninguém, receberia do Senhor as chaves do reino. Resta agora claro que o poder das chaves estará sempre a serviço de Deus, podendo o Papa ser naturalmente chamado servo dos servos de Deus. Em complemento, podemos afirmar que o exercício da autoridade dentro da igreja é reconhecida pelo próprio Cristo, como lemos em Mateus 18 e 17, 18. Se Pedro fosse eleito o Papa Jesus não diria isso, porque, segundo a nossa tradição, o papado tem uma espada em cada mão, simbolizando os poderes espiritual e temporal. Alusão à teoria jurídica dos dois poderes. As relações entre igreja e Estado sempre foram precárias. São inumeráveis as perseguições sofridas pelo povo cristão registradas desde a fundação da igreja. Não poucos foram os mártires, inclusive em nossos dias, vítimas de desumanas perseguições em muitos reinos e países. Mesmos nos países que parecem de algum modo favorecer a igreja, não raros governantes querem se envolver em assuntos de alçada religiosa, nomeando bispos, favorecendo hereges, exigindo submissão da igreja ao regime político, obrigando os cidadãos a observarem certa doutrina religiosa etc. Ora, da mesma forma como antes de Constantino os cristãos e a hierarquia da igreja resistiram legitimamente ao poder imperial perseguidor, c.f. Mateus 14, 6, 12, 22 e 21, Marcos 6 e 18, Lucas 13 e 31, 32, Atos 4 e 19, 5 e 29, sob Constantino e após ele, a resistência continuou sempre que os líderes políticos se envolveram legitimamente nos assuntos espirituais. Assim, escreveu o Papa São Gelásio I, 492, 496, porquanto Cristo, conhecendo a fraqueza humana, numa disposição grandiosa, em vista da salvação dos seus, separou as esferas de competência de ambos os poderes em campos de atividade autônomos e dignidade bem distinta, devem os imperadores cristãos subordinar-se aos bispos em assuntos da própria salvação eterna, devendo os bispos, por sua vez, conformar-se com as determinações imperiais no âmbito do domínio terreno. O munos espiritual deverá manter distância de todas as coisas mundanas e, em contrapartida, aquele que se ocupa das coisas temporais deverá abster-se da pretensão de querer dispor sobre as divinas. Com isso, fica resguardada a autodeterminação das duas ordens de poder. Nenhuma nem outra haverá de afirmar com orgulho ser dona de ambas as competências, e ambas se conformarão com a esfera de ação que lhes é própria carta ao Imperador Anastácio. Tais palavras em nada ofendem a doutrina cristã, eis que razoáveis e equilibradas. Assim, em um regime político de cristandade, que vigorou na Europa durante toda a Idade Média, não seria mesmo de se estranhar que foi reconhecido ao Papa o poder de depor imperadores e julgar o poder secular, já que o poder espiritual, embora de outra competência, é dignamente superior por se reportar diretamente a Deus. A salvação das almas é sempre prioritária, cf. Mateus 10 e 28. Vertebê. A citação de São Cirilo, 444, no parágrafo 38. São Pedro, evidentemente, não pôde escrever isso porque, vivendo em tempos e circunstâncias bem delimitados, enquanto vivo nutria a esperança de que as perseguições imperiais logo cessassem, mesmo assim, prudentemente, para despistar as autoridades romanas perseguidoras. Escreveu sua primeira epístola usando o codinome Babilônia para indicar Roma, cf. 1 Pedro 5 e 13. Vertebê. Apocalipse 17,5. 18, 2, 3. Porém, como Jesus, cf. João 19 e 10, 11, acabou por sofrer o martírio sobineiro, no ano 64. Ainda mais, se Pedro fosse Papa ou chefe dos apóstolos, permitiria que esses seus subordinados o enviassem, com João, a Samaria, para anunciar o Evangelho do Filho de Deus. Atos, c. Vii, v. 14. Distro, 2. Atos 13 e 14. Que direis vós, veneráveis irmãos, se nos permitíssemos, agora mesmo, mandar sua Santidade Pio IX, que aqui preside, e sua eminência, Monsenhor Plantier, ao Patriarca de Constantinopla, para convencê-lo de que deve acabar com o cisma do Oriente? O simile é perfeito, a vez de concordar. Primeiro, convém observar que a indicação de Atos 13 e 14 pela distribuição N2 não corresponde ao episódio apontado, Pedro e João em Samaria, mas a pregação de Paulo em Antioquia da Pisídia. A distribuição N1, corrija o texto mais antigo, ver § 77, e aponta, corretamente, Atos 8 e 14. No entanto, o episódio, não mácula a liderança de Pedro na igreja primitiva, vês que sua primazia é claramente atestada pela Bíblia em outras passagens que não podem ser desprezadas. Fato raro na Bíblia, teve seu nome alterado pelo próprio Senhor, de Simão para Pedro Marcos 13 e 16. Foi o único apóstolo a receber as chaves do Reino dos Céus, Mateus 16 e 16, 19. Foi o único que recebeu a missão de confirmar os demais irmãos na fé, Lucas 22 e 31, 32. Foi o único a ocupar sempre a liderança nos primeiros tempos da igreja, na eleição de Matias para ocupar lugar de Judas Iscariotes, CF. Atos 1 e 15, 26. Ao proferir a primeira pregação ao povo no dia de Pentecostes, CF. Atos 2 e 14, 40. No pórtico de Salomão, CF. Atos 13 e 12, 26. Diante do Tribunal Judaico, CF. Atos 4, 8, 12. No julgamento de Ananias e Safira, CF. Atos 5, 1, 11. Ao pregar na Samaria, CF. 9 e 32, 43. Ao receber o primeiro pagão na igreja, CF. Atos 10, 1, 48. Considerando essa visão de conjunto, pode-se afirmar que se Pedro foi enviado à Antioquia, foi não por obrigação, mas por vontade livre. Atendeu, assim, a pedidos entendeu conveniente as necessidades da igreja. Agiu, portanto, como servo dos servos de Deus CF. Lucas 22 e 24, 28. Mas temos coisa ainda melhor. Reuniu-se em Jerusalém um concílio ecumênico para decidir questões que dividiam os fiéis. Quem devia convocá-lo? Sem dúvida, Pedro, se fosse Papa. Quem devia presidir a ele? Por certo, Pedro. Quem devia formular e promulgar os cânones? Ainda Pedro, não é verdade? Pois bem, nada, disso sucedeu. Pedro assistiu ao concílio com os demais apóstolos, sob a direção de São Tiago. Atos, Capitão 15. Assim, parece-me que o filho de Jonas não era o primeiro, como sustentais. O que encontramos na Bíblia, Atos 15, quando ela retrata o concílio de Jerusalém, primeiríssimo concílio da igreja? Vemos Pedro, mais uma vez, tomando a liderança, para recordar aos presentes que o próprio Deus o havia encarregado de batizar o centurião Cornélio sem lhe impor a circuncisão. E então define o dogma. Cremos que seremos, igual os judeus, salvos pela graça do Senhor Jesus Cristo e não pela circuncisão, como eles, igual os gentios, também Atos 15 e 11. E o versículo 12 aponta categoricamente. Então toda a multidão se calou grifos nossos. Portanto, Pedro não assistiu ao concílio simplesmente. Pedro decidiu o concílio, permitindo o ingresso dos gentios na igreja sem a necessidade de circuncisão. Tiago só vai tomar a palavra após Pedro ter se pronunciado e propõe uma prática pastoral para implementar a definição doutrinária proclamada por Pedro, formulando quatro cláusulas disciplinares a serem observadas pelos gentios. Tiago, portanto, apenas explícita pastoralmente a definição de Pedro. Note-se, ainda, que Pedro não precisou pedir a palavra aos demais participantes do concílio, bastou se levantar e todos passaram a ouvi-lo diligentemente, sem interrompê-lo. Versículo 7. Tiago, ao contrário, precisou pedir vênia para que fosse ouvido. Versículo 13. Isto, bem demonstra quem estava no comando do concílio, Pedro. Logo, ao contrário do que o autor do discurso alega, Atos 15 só serve para reforçar a ideia de que o colegiado dos apóstolos é muito bem estruturado, cabendo à chefia do colégio ao apóstolo Pedro. Em consequência, considerando que Cristo concebe sua igreja como uma instituição que deverá resistir até o fim dos tempos, Mateus 16 e 16, 18, 28,20, facilmente se percebe que as prerrogativas do apóstolo Pedro são automaticamente transferidas aos seus legítimos sucessores, os papas. Encarando agora por outro lado, temos, enquanto ensinamos que a igreja está edificada sobre Pedro, S. Paulo, cuja autoridade devemos todos acatar, diz-nos que ela está edificada sobre o fundamento da fé dos apóstolos e profetas, sendo Jesus Cristo a principal pedra do ângulo, epístola aos efésios, capitão 2, v 20. Não há qualquer dúvida de que Cristo é, doutrinariamente, a pedra fundamental da igreja, como também afirma o próprio São Pedro em 1 Pedro 2, 4, 8. E a doutrina católica nunca ensinou o contrário, note-se, porém, como, Pedro, 1 Pedro 2,5, afirma claramente que os cristãos são como que pedras vivas, logo, não seria de se estranhar que também Cristo apontasse alguém como pedra, para a direção temporal da igreja, ora, Pedro é o vigário de Cristo sobre a terra, ou seja, aquele que legitimamente age como seu substituto no governo da igreja. Como bem ilustrou Carlos Ramolete, no Êxodo 13 e 21 vimos uma manifestação de Deus, que não é Deus, em forma de coluna de fogo e fumaça guiar Israel pelo deserto. No Novo Testamento temos como guia visível alguém que age vicarialmente como Cristo, sem ser o próprio Cristo, e este alguém é o Papa Grifo Nosso. Um outro exemplo retirado, do Antigo Testamento pode ser visto em 2 Samuel 8 e 15, 18, 20 e 23, 26, Isaías 22 e 20, 22, 36, 1, 22. Logo, no tocante ao clássico texto de Mateus 16, 16, 19, não resta a mínima dúvida de que a pedra a que Jesus se refere é Pedro e isto de maneira nenhuma contradiz o que escreveu São Paulo em Efésios 2 e 20. Cabe ainda uma, outra observação que reforça ainda mais a posição católica, em João 1 e 42 lemos, e, olhando Jesus para ele, disse, tu és Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Pois bem, se Jesus não tivesse, constituído Pedro como pedra de edificação da sua igreja, soaria então ilógico ter Jesus alterado o nome de Simão para Pedro em duas línguas diferentes, em aramaico cf. João 1 e 42 e em grego cf. Mateus 16 e 16 e paralelos. Talvez seja por isso que até mesmo a Bíblia protestante denominada Televing Bíblia igual a Bíblia Viva, traduziu a passagem de João 1 e 42 explicitamente como Búti ou Chau Bé Calê de Peter, de Roque, ou seja, mas serás chamado Pedro, a pedra grifo nosso. Esse mesmo Paulo, ao enumerar os ofícios da igreja, menciona apóstolos, profetas, evangelistas e pastores. E será crível que o grande apóstolo dos gentios se esquecesse do papado, se o papado existisse? Esse ouvido me parece tão impossível como um historiador deste concílio que não fizesse menção de sua santidade Piu X, pura dialética que traz embutido um grande e imperdoável sofisma, facilmente refutável. Quem são os bispos, igual episcopos? São os sucessores dos apóstolos, homens ordenados por estes com o objetivo de sucedi-los na igreja para que esta possa permanecer ativa no mundo até que sobrevenha o fim dos tempos, cf. Mateus 28,20. E quem é o Papa? Ora, o Papa é o Bispo de Roma, sucessor direto do apóstolo São Pedro, como já observava Santo Iraneu, contra as heresias 3,3, em pleno século II. Portanto, constata-se que Paulo não se esqueceu, e também não excluiu, nem errou, ao deixar de incluir aqui o instituto do papado. É que isto não era absolutamente necessário. Ver § 14, 22 e 48. A partes. Silêncio, herege. Silêncio. Primeira interrupção explícita que surge no discurso, não obstante isto contradizer, em sua aparência exterior, aquilo que é registrado na forma explícita que duravante o autor assume para as interrupções objetiva. Criar um clima de interação fictícia para o discurso, de modo a equar na mente dos leitores católicos todo um ambiente grandioso fornecido por um concílio ecumênico da Igreja. Um Bispo, Strosmeier, do alto de sua cadeira, § 28, discursando para uma assembleia mitrada de mais de 600 bispos, § 5, totalmente transtornada com suas duras palavras. Calmaivos, veneráveis irmãos, porque ainda não concluí, impedindo-me de prosseguir, provareis ao mundo que sabeis ser injustos, tapando a boca do mais pequeno membro desta assembleia. O verdadeiro autor do pseudo-discurso põe na boca de Strosmeier palavras que o colocam na posição de vítima, conforme imagem idealizada no parágrafo anterior, § 21. E, assim, o único, bispo certo, modelo a ser seguido pelos demais na luta contra o poderio papal. Na verdade, todos os bispos são iguais em dignidade, de modo que não existe membro mais pequeno, por isso, este parágrafo acaba contradizendo o § 26, 1º parte. Continuarei. O apóstolo Paulo não faz menção, em nenhuma das suas epístolas, às diferentes igrejas, da primazia de Pedro. Se essa existisse e se ele fosse infalível como o que reis, poderia Paulo deixar de mencioná-la, em longa epístola sobre tão importante ponto? Concordai comigo. A igreja nunca foi mais bela, mais pura e mais santa que naqueles tempos em que não tinha Papa. A partes. Não é exato. Não é exato. Fugindo novamente ao tema central, o orador volta a atacar a instituição do papado. Porém, Paulo tinha plena consciência de que a condição de apostolicidade era representada por Pedro, tanto é que após o seu retiro na Arábia, dirigiu-se a Jerusalém a fim de encontrar-se com Pedro, com quem ficou quinze dias, cf. Gálatas 1 e 18. Se Paulo não reconhecesse a autoridade de Pedro, então por que teria perdido quinze longos dias de seu tempo missionário junto a Pedro? E voltou a se encontrar com Pedro e outros notáveis quatorze anos depois para expor, de forma reservada, o evangelho que ele pregava entre os gentios, para estar certo de que não estava correndo em vão cf. Gálatas 2,2. Diante de atitudes tão claras como estas, precisaria ainda Paulo escrever sobre a primazia e a autoridade de Pedro sobre a Igreja. Por que negais, Monsenhor de Laval? Se algum de vós, outros, meus veneráveis irmãos, se atreve a pensar que a Igreja, que hoje tem um Papa, que vai ficar infalível, é mais firme na fé e mais pura na moralidade que a Igreja apostólica, digo abertamente ante o Universo, visto como este recinto e um centro do qual as nossas palavras voam de polo a polo. O autor do discurso quer inculcar na mente dos leitores que o Papa pretende obter o poder divino da infalibilidade, ou seja, absoluto e pessoal. Contudo, nada vem a ser mais distante do que isso. Ora, nem tudo que o Papa propõe é proposto como dogma de fé e moral. Muitas vezes quer apenas orientar ou abrir caminhos em busca de soluções, especialmente hoje que vivemos em um mundo extremamente complexo. Com efeito, nestes casos, os cristãos não estão obrigados a seguir a orientação pontifícia desde que possuam razões sérias e bem fundamentadas para isso. Calai-vos! Então continuarei. Também nos escritos de S. Paulo, de S. João, ou de S. Tiago, não descubro traço algum do poder papal. S. Lucas, o historiador dos trabalhos apostólicos, guarda silêncio sobre o tal assunto. Isso deve preocupar-vos, muito. Estratégicamente, o pseudo-Strozmaier não. Citação Mateus, 16 e 16, 19, em que Jesus confere a Pedro as chaves do reino de Deus e também o poder de ligar e desligar. Este poder é posteriormente estendido aos demais apóstolos. C. F. Mateus, 18 e 18, mas de maneira um pouco mais restrita. Pedro, eterno detentor das chaves, poderá sempre rever as posições de seus pares. C. F. Lucas, 22 e 31. No tocante aos demais apóstolos, podemos deduzir a importância de Pedro para eles e, daí, chegarmos a conclusão que Pedro possuía um poder todo especial dentro da Igreja, C. F. Gálatas 1,8, Paulo, João 21 e 15, 17, João, Atos 15, Tiago e concílio apostólico, etc. Continuamos, portanto, serenos e sem quaisquer preocupações, sustentados até agora pela Bíblia. Não me julguéis um sismático. Entrei pela mesma, porta que vos outros. O meu título de bispo deu-me direito a comparecer aqui, e a minha consciência, inspirada no verdadeiro cristianismo, me obriga a dizer-vos o que julgue a ser verdade. Parágrafo que colide diretamente com o parágrafo 22. Pela análise interna do discurso, emprego da sola scriptura, negação do papado e da infalibilidade pontifícia, crença em ser diretamente guiado pelo Espírito Santo, ataques contra a tradição e Maria Santíssima, etc., o verdadeiro cristianismo que o autor quer fazer crer aqui é, evidentemente, o protestantismo. Pensei que, se Pedro fosse vigário de Jesus Cristo, ele não o sabia, pois que nunca procedeu como papa. Nem no dia de Pentecostes, quando pregou o seu primeiro sermão, nem no concílio de Jerusalém, presidido por esse Tiago, nem na Antioquia, e nem nas epístolas que dirigia as igrejas. Será possível que ele fosse papa sem o saber? Pedro, tendo recebido pessoalmente de Jesus as chaves do reino dos céus, Mateus 16 e 19, sendo assim constituído fundamento visível, da igreja, tinha plena consciência de sua posição ímpar, bem como de suas responsabilidades para com seus pares, os apóstolos, e seus rebanho, igual aos fiéis do mundo todo. Ver tb. Parágrafo 47. Quanto, ao concílio de Jerusalém, ver parágrafo 18. Parece-me escutar de todos os lados, pois esse Pedro não esteve em Roma. Não foi crucificado de cabeça para baixo. Não existem os lugares onde ensinou e os altares onde disse missa nessa cidade. E eu responderei, só a tradição, veneráveis irmãos, é que nos disterece Pedro o Estado em Roma. E como a tradição é tão somente a tradição da sua Estado em Roma, é com ela que me provareis o seu episcopado e a sua supremacia. Escalígero, um dos mais eruditos historiadores, não vacila em dizer que o episcopado de S. Pedro e a sua residência em Roma se devem classificar no número das lendas mais ridículas. Repetidos gritos e apartes. Tapai-lhe a boca, fazei-o descer desta cadeira. Não é novidade nenhuma que a esmagadora maioria dos exegetas, católicos e protestantes, atestam que São Pedro esteve em Roma, como dá a entender 1 Pedro 5 e 13. Babilônia era tão somente um codinome comum, como confirma Apocalipse 17,5, 18, 2, 3, para indicar Roma durante os períodos de perseguição imperial. Que Pedro esteve em Roma e que aí morreu crucificado de cabeça para baixo é fato amplamente aceito e reportado desde os primeiros séculos, por cristãos de renome. Clemente I de Roma, 101, Inácio de Antioquia, 107, Dionísio de Corinto, 166, Iraneu de Leão, 202, Caio de Roma, 217, Orígenes de Alexandria, 253, Pedro de Alexandria, 311, Lactâncio, 317, Eusébio de Césaréia, 340, Gregório de Nissa, 394, Ambrósio de Milão, 397, Cirilo de Alexandria, 444, e Leão I de Roma, 461, além de inúmeros gráficos datados dos séculos II e I, entre eles, o famoso Petrozen igual Pedro está aqui, encontrados durante as escavações arqueológicas promovidas sob a Basílica do Vaticano, nas décadas de 1950 e 1960. Com relação a estas escavações arqueológicas, foram encontrados os ossos de um indivíduo, homem de cerca de 60, 70 anos que a arqueóloga Marguerita Guardo se identificou como pertencentes a São Pedro. É a ciência, confirmando antiquíssima tradição da Igreja. O reconhecidíssimo historiador Jerônimo Carcopino, sob outro ponto de vista, relata a questão nestes termos. É claro que a Basílica Constantiniana, igual Vaticana, tal como as escavações a revelaram, supõe a existência do tumor do apóstolo Pedro. As escavações evidenciaram as condições anormais, irracionais, extravagantes, nas quais o edifício foi construído, fora dos muros de Aureliano, isto é, à mercê das invasões dos bárbaros, sobre argila, onde a erosão era tão intensa que foi necessário o dispositivo de um reforço protetor ao pé das paredes setentrionais. O terreno corria, em declínio de 11 metros de altura de norte a sul. Tal declínio exigiu a colocação de uma laje sustentada por pilastras de 5 metros, 7 metros e 9 metros de altura, a fim de se estabelecerem sobre tal laje os fundamentos do edifício. Mas, ainda, o que chega a ser odioso, a Basílica foi erguida por cima de um cemitério, de modo que o arquiteto teve que violar túmulos e a paz dos mortos, cometendo profanações que horrorizavam os romanos e que as leis de Roma proibiam sob severas sanções, a menos que o imperador assumisse pessoalmente a responsabilidade de tais profanações revista. Lamido Euclid Jé, sem Pierre Inhumé ao Vaticano, 7 de junho de 1956, p. 369. Por ora, bastam, estas reflexões da tradição, da história e da arqueologia para se concluir que a estádia e morte de Pedro em Roma foram fatos históricos, empurrando naturalmente para o campo das grandes lendas urbanas as infundadas. Afirmações de Scaligeru e do Pseudo, Stroessmeier. Meus veneráveis irmãos, não faço questão de calar-me como quireis, mas não será melhor examinar todas as coisas como manda o apóstolo, e crer só no que for bom. Lembrai-vos de que temos um ditador ante o qual todos nós, mesmo sua santidade Pio IX, devemos curvar a cabeça. Esse ditador, vos bem o sabeis, é a história. Permitir que repita, folheando os sagrados escritos não encontrei o mais leve vestígio do papado nos tempos apostólicos. Ver § 1112, supra. Cabe aqui ressaltar que o católico sabe que a Bíblia deve ser lida e entendida no contexto da tradição oral, que lhe é anterior e acompanha sempre. E percorrendo os anais da Igreja, nos quatro primeiros séculos, o mesmo me sucedeu. Confessar-vos, e que o que encontrei foi o seguinte, que o grande Santo Agostino, Bispo de Ipoana, honra e glória do cristianismo e secretário no concílio de Melive, nega a supremacia ao Bispo de Roma. Pois então deixemos que o próprio Santo Agostinho se defenda dessa, também falsa, acusação. Agora que vieram disposições da Cia Apostólica, igual Roma, o litígio está encerrado. Oxalá seja eliminado definitivamente ó. Erro sermão 130,107. É o que globalmente, se conhece como Roma falou, causa encerrada igual Roma locuta, causa finita. As palavras, acima se referiam à condenação do herége Pelagio por inocêncio e, não obstante o fato de o mesmo já ter sido anteriormente condenado por dois concílios regionais. Não há, pois, como, dizer que Santo Agostino negava a supremacia do Bispo de Roma. Que os bispos da África, no sexto concílio de Cartago, sob a presidência de Aurélio, bispo dessa cidade, admoestavam Celestino, bispo de Roma, por supor-se superior aos demais bispos, enviando-lhes comissionados e introduzindo orgulho na igreja. Não se tratava aqui, de problema doutrinário mas de direito. Para entendermos o caso, precisaremos retornar ao tempo do Papa Zósimo, 417-418. Certo padre africano, demitido por seu bispo, apelou para o Papa. Este, por sua vez, exigiu que o bispo reintegrasse o sacerdote, garantindo assim a melhor apuração dos fatos. O Bispo obedeceu a ordem do Papa mas, posteriormente, o quarto concílio regional de Cartago, 418, proibiu para o futuro a apelação dos clérigos para uma instância ultramarina, igual a Roma. Mais tarde, já durante o pontificado de Celestino I, 422-432, a questão voltou à tona quando nova apelação chegou a Roma, não obstante a decisão do sexto concílio regional de Cartago considerar, ele próprio a instância suprema para apelações. Surgia aí a semente de heresia conciliarista, que se desenvolveria por volta do ano 1400, esta, porém, tinha um argumento menos lamentável. Colocava um concílio ecumênico acima do Papa, ao contrário da pretensão dos bispos africanos, que queriam sobrepor ao Papa um mero concílio regional. Ver § 37, que cuida, ao final de seu comentário, de questão semelhante, porém, mais antiga que a analisada aqui, fundamentando ainda mais o direito de apelação ao Papa. Que, portanto o papado não é instituição divina. Ver § 1112, supra. Preferimos aqui responder, com as exatas palavras do protestante Alphonse Baubach, quando escreve sobre a chamada prova de sinceridade mental. Há, na Bíblia, muitos fatos que, em linguagem cristã, são designados por termos específicos que não se encontram na Escritura, como parte integrante da mesma. O próprio termo Bíblia constitui um exemplo neste sentido. Pode o prezado leitor folhear qualquer tradução em português, do Gênesis ao Apocalipse, sem encontrar Bíblia incluído no texto sagrado. Outros exemplos. A teocracia de Israel, a encarnação, a ascensão, a trindade, etc. Por não existirem esses termos na Bíblia, como fazendo parte do texto inspirado, podemos negar os fatos a que se referem? De maneira nenhuma. Muitos, porém, assim procedem em relação a outros pontos. Enfim, é um contrassenso e também uma falta de sinceridade querer negar um fato bíblico só por não se encontrar na Escritura a palavra pela qual esse fato é designado nos meios cristãos. Pois muito bem. Fazendo uso dessa espécie de prova e considerando tudo o que existe na Bíblia sobre Pedro, ser nos ia lícito afirmar que a instituição do papado não é de inspiração divina. Como se vê, os protestantes também gostam de burlar a sola Escritura quando lhes convém. Deveis saber meus veneráveis irmãos, que os padres do concílio de Calcedônia colocaram os bispos da Antiga e Nova Roma na mesma categoria dos demais bispos. Interessante observar, primeiro, que neste concílio ecumênico, realizado em 451, foi lida uma carta dogmática redigida pelo Papa Leão I, 440-461, que proclamava claramente as duas naturezas de Cristo. Cristo é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ao que os mais de 600 bispos participantes declararam. Esta é a fé dos padres. Esta, a fé dos apóstolos. Nisto cremos, todos nós. Pedro falou por intermédio de Leão Grifo Nosso. Acerca dos privilégios da Nova Roma igual Constantinopla, e de sua sede episcopal, queria o imperador que esse concílio reconhecesse as mesmas prerrogativas de que desfrutava a Antiga Roma por serem ambas cidades imperiais, de modo que Constantinopla seria a segunda sede da cristandade, logo depois de Roma, suplantando, porém, Alexandria e Antioquia. Que aquele sexto concílio de Cartago proibiu o título de príncipe dos bispos, por não haver soberania entre eles. Como já observamos no § 31, nesse quesito o sexto concílio de Cartago tratava de uma questão jurídica e não dogmática. Em adição, foi um concílio regional e não ecumênico. Com efeito, suas decisões não gozaram de infalibilidade, ainda que venha-se a se pronunciar dogmaticamente, tal como gozariam aquelas proferidas por um legítimo concílio ecumênico aprovado pelo Papa. Contrariando o direito universal, mencionada a decisão de Cartago anula de pleno direito. E que São Gregório I escreveu estas palavras, que muito aproveitam a tese, quando um patriarca se intitula bispo universal, o título de patriarca sofre incontestavelmente, descrédito. Quantas desgraças não devemos esperar, se entre os sacerdotes se suscitar tais ambições? Esse bispo será o rei dos orgulhosos. Pilágio II, 11.13. Distro, 2. Pilágio II, 7.13. Note-se, por ora, como Gregório faz uma ligação entre o título bispo universal e o cargo de patriarca. Com isso em mente, leia agora o nosso comentário ao § 56 para constatar como o orador faz citações fora de seu devido contexto para lograr êxito em seu embuste. Com tais autoridades e com muitas outras que poderia citar-vos, julgo ter provado que os primeiros bispos de Roma não foram reconhecidos como bispos universais ou papas, nos primeiros séculos do cristianismo. Como o prezado leitor pode comprovar ao ler a corrente refutação, a história, a Bíblia e a tradição se encarregam de demonstrar o contrário. E, para mais reforçar os meus argumentos, lembrarei aos meus veneráveis irmãos que foi Ózio, bispo de Córdoba quem presidiu ao primeiro concílio de Nicea, redigindo os seus cânones, e que foi ainda esse bispo que, presidindo ao concílio de Sárdica, excluiu o enviado de Júlio, bispo de Roma. Não é o que atesta a história. O concílio de Sárdica, realizado em 343 e presidido por Ózio, foi convocado por desejo pessoal de Júlio I, 337-352. Este, anteriormente, havia escrito aos bispos arianos o seguinte, o julgamento de Atanásio deveria ser feito não como está ocorrendo, mas de acordo com o cânon eclesiástico. É ignorante aquele que esquece que o costume é escrever primeiro a nós, para que assim seja dada uma decisão justa deste lugar, igual a Roma. Se, então, qualquer suspeita foi levantada contra o bispo de Alexandria, isto deveria ter sido comunicado à igreja daqui de Roma. Mas, agora, após se passar por cima disto, querem nosso consentimento. Não é esta a tradição que recebemos. O que escrevo é, para o bem comum. Isto declaram-lhe a pessoa do apóstolo Pedro, o qual representa o carta em favor de Atanásio. Durante a realização do concílio de Sárdica, os bispos orientais arianos retiraram-se quando os bispos ocidentais insistiram que Atanásio de Alexandria e outros bispos que haviam sido depostos deveriam permanecer. Porém, ainda, sob a presidência de Ózio, o concílio prosseguiu sem eles e reafirmou a validade da pretensão da Atanásio à sede Alexandria, além de decidir que os bispos condenados ou depostos por concílios regionais apilassem a Roma, em honra ao apóstolo Pedro Cânon 3. Ver parágrafo parágrafo 31 e 48. Mas da direita me citam estas palavras do Cristo, Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sóis, portanto chamados para este terreno. Julgais, veneráveis irmãos, que a rocha ou pedra sobre que a Santa Igreja está edificada, é Pedro, mas permiti que eu discorde desse seu modo de pensar. Diz São Cirilo, no seu quarto livro sobre a Trindade, a rocha ou pedra de que nos fala Mateus, é a fé imutável dos apóstolos. Percebe-se aqui que o pseudo-Strozmaier cita palavras de São Cirilo sem se atentar para o conjunto de suas obras. Trata-se da velha praxe, protestante de pensar versos isolados que deem a entender algo contrário do que realmente o autor original quis demonstrar. Por isso, passamos a palavra para São Cirilo de Alexandria, 444. Segundo a promessa de Cristo, a igreja apostólica de Pedro permanece pura de toda a sedução e a salvo de todo ataque herético, acima de todos os governantes, bispos e sobre todas as primazias das igrejas, em seus pontífices, em sua completíssima fé e na autoridade de Pedro. E quando algumas igrejas foram manchadas pelos erros de alguns de seus indivíduos, só ela, igual a igreja de Roma, reina sustentada de modo inquebrantável, impõe silêncio e fecha a boca dos hereges. E, nós, a não ser que estejamos enganados por uma falsa presunção de nossa salvação ou inebriados pelo vinho da soberba, confessamos e pregamos juntamente com ela a verdade e a santa tradição apostólica em sua verdadeira forma. Teasaurus de Sancta et com Substantiali, Trimitate, Grifos Nossos. S. Olegário, Bispo de Poitiers, em seu segundo livro sobre a Trindade, repete, que aquela pedra é a rocha da fé confessada da boca de S. Pedro. E no seu sexto livro, mais luz nos fornece, dizendo, é sobre esta rocha da confissão da fé que a igreja está edificada. A história não conhece nenhum santo ou legário, inclusive em Poitiers. Inexistindo a pessoa, desaparecem, consequentemente, as palavras a ela atribuídas, Strozmaier, erudito bispo. Católico, não cometeria erro tão grosseiro. Por isso, é possível que o autor deste falso discurso tenha se confundido com Santo Hilário de Poitiers, 367. Neste caso, vejamos o que ensina este grande santo sobre a pedra. Neste novo homem, igual ao Pedro, se encontra um fundamento admirável da solidez da igreja, digna de ser edificada sobre esta pedra, que fará desaparecer as leis do inferno, as portas do tártaro e todas as cadeias da morte. Por isso Cristo acrescenta para manifestar a solidez da igreja fundada sobre esta pedra, igual ao Pedro, e as portas do inferno não prevaleceram contra ele. Há comentário a Mateus 16. S. Jerônimo, no sexto livro sobre S. Mateus, é de opinião que Deus fundou sua igreja sobre a rocha ou pedra que deu seu nome a Pedro. Que o grande biblista São Jerônimo venha e fale por si mesmo. Há nenhum outro quero seguir a estar em comunhão, se não com Cristo e com vossa beatitude, igual ao Papa Damaso, isto é, com a Cátedra de Pedro. Eu sei que sobre esta pedra, igual ao Pedro, a igreja foi construída e quem come o cordeiro fora desta casa é profano. Quem não estiver na Arca de Noé, isto é, em comunhão com esta Cátedra, perecerá quando a inundação prevalecer. Epístola 15,2. É necessário algo mais claro do que isto? Nas mesmas águas navega São Crisóstomo quando, em sua homilha 56 a respeito de Mateus, escreve, sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e esta rocha é a confissão de Pedro. 9. Imprecisão injustificável. O orador parece desconhecer e por isso omitei o clássico prenome de São João Crisóstomo. Além disso, ainda erra a fonte. Não se trata da homilha 56, mas da 54. Vejamos, porém, o que esse grande padre da igreja realmente diz acerca de Pedro. Pedro, conforme a voz unânime de seus companheiros, de todos os apóstolos, cabeça de sua família, prefeito do orbe, fundamento da igreja, o que disse então a boca dos apóstolos, Pedro, o sempre zeloso, o líder do coro apostólico? Respondeu Jesus, e eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, ou seja, sobre a fé dessa confissão. Com, isso, ele, igual Cristo, quer dizer que muitos estão agora prontos para crer e leva seu espírito, igual o de Pedro, e faz dele um pastor. Então ele, igual Cristo, menciona outra honra, e eu também te darei as chaves do reino dos céus. Mas o que, é isso, eu também te darei. Como o pai deu-lhe o conhecimento sobre mim, assim também te darei, veem como ele, igual Cristo, por si mesmo, eleva os pensamentos de Pedro a ele e revela-se, implicando sua filiação divina por essas duas promessas. Pois aquelas coisas, peculiares a Deus somente, absolver os pecados, fazer a igreja indestrutível contra ondas avassaladoras e apresentar um homem que é um pescador mais sólido que uma rocha enquanto o mundo inteiro está em guerra com ele, isso ele, igual Cristo, promete pessoalmente dar. Como o pai falando a Jeremias, ele pode fazê-lo a Pedro como uma coluna de ferro e uma muralha, Jeremias 1 e 18. Mas ele, igual Jeremias, apenas para uma nação, este homem, igual Pedro, para todo mundo, porque foi abençoado este homem, igual Pedro. Porque reconheceu nele, igual Cristo, o Filho de Deus neste caso, ele, igual Cristo, também aponta quem revelou isso, igual na confissão de Pedro para esclarecer que Pedro realmente te falou, mas o pai sugeriu, de modo que deves acreditar que a confissão não é uma opinião humana, mas doutrina divina humilha e 56 sobre Mateus 16 e 18. E eu vos perguntarei, veneráveis irmãos, qual foi a confissão de Pedro? Já que não me respondeis eu voladirei, tu és o Cristo, o Filho de Deus. Ambrósio, o santo arcebispo de Milão, S. Basílio de Salência e os padres do concílio de Calcedônia ensinam precisamente a mesma coisa. Óbvio que essa foi a confissão de Pedro. E justamente por isso, Pedro foi o único a receber as chaves do reino, Mateus 16 e 19, obtendo a primazia sobre toda a igreja. Ressalte-se, ainda, que a confissão de Pedro foi a primeira definição dogmática infalivelmente definida, cf, versículo 17. O dogma de fé foi revelado pelo Pai e solenemente declarado por aquele que viria ser, após a solene fundação da igreja, ver Atos 2, o nosso primeiro Papa. Ver parágrafo 41. Entre os doutores da Antiguidade Cristã, Santo Agostinho ocupa um dos primeiros lugares, pela sua sabedoria e pela sua santidade. Escuta aí, como ele se expressa sobre a primeira epístola de S. João, edificarei a minha igreja sobre esta rocha, significa claramente que é sobre a fé de Pedro. No seu tratado 124, sobre o mesmo S. João, encontra-se esta significativa frase, sobre esta rocha, que acabais de confessar, edificarei a minha igreja, e a rocha era o próprio Cristo, Filho de Deus. Tanto, esse grande santo bispo não acreditava que a igreja fosse edificada sobre Pedro, que disse em seu sermão n13. Tu és Pedro, e sobre essa pedra ou rocha que me confessaste, que reconheceste, dizendo, tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo, edificarei a minha igreja, sobre mim mesmo, pois sou o Filho do Deus vivo. Edificarei sobre mim mesmo e não sobre ti. Haverá coisa mais clara e positiva? Novamente Santo Agostinho volta à baila, já fora citado no parágrafo 30, desta vez negando a primazia do Papa. O que há de verdade nesta história? Oh, pensamento final de Santo Agostinho acerca disto pode ser encontrado na sua obra Retratações, em que esclarece algumas de suas posições. Escreve o doutor de Epona. Em certo passo, disse eu, do apóstolo São Pedro, que a igreja fora fundada sobre ele, como sobre uma pedra, sentido esse que celebra-me o espalhado hino do bem-aventurado Ambrósio. Nestes versos do canto do galó, Oh, quipsa pedra eclesiae canente culpão de luet, mas lembro-me que depois e por muitas vezes tenho explicado esta sentença do Salvador. Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, neste sentido, que a pedra é aquele que Pedro tinha confessado quando disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivó. Assim foi que Pedro, derivando o seu nome desta pedra, figurava a pessoa da igreja que sobre ela foi edificada e que recebeu as chaves do reino dos céus. Com efeito, não diz ele, tu és a pedra, mas tu és Pedro, porque a pedra era Cristo e Simão, tendo-o confessado, como toda a igreja o confessa, foi por isso chamado Pedro. Que o leitor escolha das duas interpretações, aquela que ele h e pareça mais provável. Ora, humildemente Agostino reconhece aí a sua incapacidade para interpretar aquela passagem bíblica e, por isso, deixa para os seus leitores a opção de escolher entre uma interpretação ou outra. Tal incapacidade se dava em razão de desconhecer o grego e o aramaico, Agostinho conhecia o latim e manuseava a Bíblia conhecida por vetos latina, traduzida por diversas pessoas em épocas diferentes, o que a tentava em sua unidade interna, como conjunto de livros que se interrelacionam, a qual estava sendo aos poucos substituída pela vulgata, traduzida por São Jerônimo, exímio conhecedor do grego, aramaico e hebraico, para conhecer o pensamento de São Jerônimo sobre o mesmo assunto, ver § 40. Importante ressaltar que esta, segundo a interpretação de Santo Agostino, de que a pedra era o próprio Cristo, entra em choque com as citações feitas pelo pseudorador nos § 38 a 42 e 49, isto é, de que a pedra seria a confissão de Pedro. Deveis saber que essa compreensão de Santo Agostino, sobre tão importante ponto do Evangelho, era a opinião corrente no mundo cristão naqueles tempos. Como podemos verificar, a afirmação que ocorre neste parágrafo é justamente o contrário. De inspiração protestante, o verdadeiro autor do discurso não economiza em suas estratégias anticatólicas. Tesouro que não lhe interessa, deturpa os textos que cita de terceiros, aponta historias fictícias como fatos reais, forja fatos e citações sem indicar fontes, desvia-se do tema central, infalibilidade papal, para abordar e atacar outros, papado, primazia, Maria, etc. Como se percebe, o autor simplesmente não ama a verdade, tratando-se, na realidade, de um falso mestre, cf. 2 Pedro 2,1. Estou certo de que não me contestareis. Assim é que, resumindo-vos direi, primeiro, que Jesus deu aos outros apóstolos o mesmo poder que deu a Pedro. Mas as chaves do reino dos céus foram entregues apenas a Pedro e a mais nenhum outro apóstolo, Mateus 16 e 19. Assim, cabe a Pedro, e aos seus sucessores, evidentemente, a tarefa de apacentar todo o rebanho de Cristo, João 21 e 15, 17, e de confirmar os demais irmãos na fé, Lucas 22 e 31, 32. Os poderes que foram estendidos, v. João 20 e 21, aos outros onze apóstolos, isto é, em comum com Pedro, são, um o poder de ensinar, através da pregação, cf. Mateus 28,19, Marcos 16 e 15, Lucas 24,47, Atos 6,2,4, 1 Coríntios 1 e 17, 1 Timóteo 2,7, 2 Timóteo 1 e 11, 2 O poder de santificar, mediante os sacramentos, cf. Mateus 28,19, Lucas 22 e 19, João 3,5, 6 e 52, 54, 20 e 22, 23, Atos 8 e 17, 19, 5, 6, Tiago 5 e 14, 15, e 3 O poder de governar a igreja local, cf. Mateus 18 e 18. Segundo, que os apóstolos nunca reconheceram em S. Pedro a qualidade de vigário do Cristo e infalível doutor da igreja. Tanto reconheceram que Pedro era o porta-voz dos apóstolos, ver Mateus 16 e 16, 19, etc. Tanto reconheceram que é citado sempre em primeiro lugar em todas as listas que apresentam os nomes dos apóstolos, Mateus 10, 1, 4, Marcos 13 e 16, 19, Lucas 6 e 14, 16, Atos 1 e 13, muito embora não tenha sido o primeiro discípulo a ser chamado por Jesus, como bem detalha João 1 e 40, 42. Tanto reconheceram que, durante o concílio de Jerusalém, Pedro falou e, tendo acabado, todos se calaram, Atos 15 e 12. Tanto reconheceram que nenhum dos onze quis negar o primeiro dogma definido infalivelmente por Pedro, aderindo imediatamente a ele, Mateus 16, 13, 16, 20. Terceiro, que o mesmo Pedro nunca pensou ser Papa, nem fez coisa alguma como Papa. Além de ser o responsável pela definição solene do primeiro dogma cristão, CF. Mateus 16 e 16, a que nos referimos acima, vemos claramente Pedro agindo como Papa ao proferir um verdicto jurídico irreformável no caso de Ananias e Safira, Atos 5, 1, 11, muito bem descrito por um antigo aforisma jurídico do século v. Prima sedes anemine e o dicatur, ou seja, a sed primacial não pode ser julgada por nenhum tribunal com efeito, a decisão do Papa é irrevogável por instâncias jurídicas de autoridade inferior. O quarto, que os concílios dos quatro primeiros séculos nunca deram, nem reconheceram o poder e a jurisdição que os bispos de Roma queriam terça-feira. Nem precisamos ir muito longe nesta questão. Basta recordarmos o concílio de Sardica, já referido no parágrafo 37, o qual foi realizado no ano 343, ou seja, dentro dos primeiros quatro séculos. Citemos o seu Cânon N3. Quando o bispo perde um julgamento em qualquer caso, decidido pelos bispos de mesma categoria, se quiser poderá ser novamente julgado, em honra do apóstolo Pedro, deve escrever ao bispo de Roma, Júlio, de modo que se ele quiser poderá proceder novo julgamento, e também o seu Cânon N4. Se algum bispo for deposto pelo julgamento dos bispos de uma província, se ele assim o desejar poderá recorrer ao bispo de Roma, para que este se familiarize com o caso e mito ao julgamento final. E, indubitável, portanto, que o bispo de Roma sempre gozou de poder e jurisdição sobre toda a Igreja. Por outro lado, os verdadeiros cristãos sempre entenderam que os concílios, quer regionais, quer ecumênicos, não representavam a voz oficial da Igreja quando lhes faltasse a participação, pessoal ou delegada, do Papa e sua posterior aprovação às decisões conciliares, cf. Lucas 22 e 32 e João 21 e 17. Quinto, que os santos padres, na famosa passagem, tu és Pedro, e sobre esta pedra, a confissão de Pedro, edificarei-me em Igreja, nunca entenderam que a Igreja estava edificada sobre Pedro, super Petrum, e sim sobre a rocha, super Petrum, isto é, sobre a confissão da fé do apóstolo. Como já tínhamos visto, § 38 a 42, o orador está sendo desonesto em suas citações e chega a fazer uma citação contraditória no § 44. De outro modo, podemos citar várias outras passagens dos santos padres que demonstram que o entendimento comum é que é pedra e pedro. 1 A Igreja foi edificada sobre Pedro Tertuliano de Cartago, mais 220. 2 O Senhor edifica a sua Igreja sobre um só, igual Pedro, embora conceda igual poder a todos os apóstolos depois de sua ressurreição, julga conservar a fé quem não conserva esta unidade da Igreja. Confia estar na Igreja quem se opõe e resiste à Igreja. Confia estar na Igreja quem abandona a Cátedra de Pedro, sobre a qual está fundada a Igreja. Cipriano de Cartago, mais 258, da unidade da Igreja. 3 O chefe dos apóstolos, igual Pedro o Senhor o aceitou e o constituiu como fundamento, chamando-o. Pedra é a estrutura da Igreja a Frat da Pérsia, mais 375, homilha da Penitência 715. 4 Pedro é aquela pedra sobre a qual o Senhor prometeu edificar a sua Igreja a Basílio de Césaréia, mais 379, comentários sobre Isaías 2,66. 5 Tu és Pedro e sobre esta pedra edificarei a minha Igreja. Com efeito, onde estiver Pedro, aí estará a Igreja Ambrósio de Milão, mais 397, comentário ao Salmo 40,30. 6 Na cidade de Roma, quem por primeiro se sentou na Cátedra Episcopal foi o apóstolo Pedro, ele que era a cabeça de toda a Igreja, denominado Cefas, igual pedra, de todos os apóstolos, Cátedra que mantém a unidade de todos. Os apóstolos nada decidiam, sem estar em comunhão com esta única Cátedra, recorde a origem desta Cátedra. Todos os que reivindicam o nome da Santa Igreja Católica Optato de Milevi, mais 400, do cisma donatista. As citações poderiam se multiplicar aqui. Como se vê, a mesma heresia protestante do livro e exame que o autor usa para autointerpretar a Bíblia, quer também usar na patrística, e ainda com menos respeito ao leitor. Concluo, pois, com a história, a razão, a lógica, o bom senso e a consciência do verdadeiro cristão, que Jesus não deu supremacia alguma a Pedro, e que os bispos de Roma só se constituíram soberanos da Igreja, confiscando, um por um, todos os direitos de episcopado. Vozes de todos os lados. Silêncio, insolente, silêncio, silêncio. Muito pelo contrário. A história, a razão, a lógica, o bom senso e a consciência do verdadeiro cristão indicam bem o inverso. Poderíamos citar, ainda, os testemunhos do quarto concílio de Constantinopla, 869, 870, e Andilhão, 1274, e o de Florença, 1431, 1441, bem como a praxis dos bispos em todo o mundo dirigir-se a Roma, especialmente nos assuntos de fé, para proteger-se dos erros e o antigo costume dos papas de definir os pontos de doutrina que devem ser observados. Tenha-se em mente. Pese. Os fiéis do mundo inteiro. Nela sempre foi conservada a tradição dos apóstolos contra as heresias 3, 3, 2. Que os direitos dos bispos não foram confiscados percebe-se claramente não. Apenas pelas prerrogativas que lhes foram reconhecidas pelo Conselho Vaticano II, 1965, 1968, como também pelo seguinte fato histórico. A chancelaria prussiana, dirigida por Otto von Bismarck, em 1872, sustentava a tese de que se deveria prestar a máxima atenção nos futuros conclaves, igual reunião dos cardeais para a eleição de um novo papa, já que após o Conselho Vaticano I os bispos não tinham mais nenhuma importância, tendo sido reduzidos a meros representantes locais do papa. Em resposta, os bispos alemães publicaram uma circular em que afirmavam categoricamente, 1, o Conselho só sancionou o que já existia na consciência e na praxis da Igreja Católica, sem qualquer inovação. 2, a definição solene da infalibilidade pontifícia não limita de modo algum a responsabilidade de cada bispo e do episcopado como um todo. Tal circular recebeu a aprovação do papa Pio IX em 02 de março de 1875, com as seguintes palavras, ela oferece a pura doutrina católica e, consequentemente, do Santo Conselho e desta Santa C.C.F. Alberigo, PP. 386, 387. Não sou insolente. Não, mil vezes não. Contesta-ia. História, se ousais fazê-lo. Mas ficais certos de que não a destruireis. Se avancei alguma inverdade, ensinai-me isso com a história, a qual vos prometo fazer a mais honrosa apologia. Mas, compreendei que eu não disse tudo o quanto quero e posso dizer. Ainda que a fogueira me aguardasse lá fora, eu não me calaria. Como se percebe, é exatamente com base na história e na sã doutrina da Igreja que estamos demonstrando as inverdades contidas neste discurso. Ver parágrafo 64. Sedes pacientes como manda Jesus. Não juntes a cólera ou orgulho que vos domina. Disse Monsenhor Dupin Loup, nas suas célebres, observações, sobre este concílio do Vaticano, e com razão, que, se declararmos infalível a Pio IX, necessariamente precisamos sustentar que infalíveis também, eram os seus antecessores. Porém, veneráveis, irmãos, com a história na mão, eu vos provarei que alguns papas faliram. Distro, 2, falharam. Passe a provar-vos, veneráveis irmãos, com os próprios livros existentes na biblioteca deste Vaticano, como a que faliram alguns papas que nos têm governado. O pseudo-orador não cita com precisão a fonte de onde retira a afirmação que atribui a Dupin Loup, que célebres observações são. Essas constam das datas conciliares ou de algum outro documento? Onde se acham? De forma que não podemos conferir se o seu teor é verdadeiro ou falso. Mas supondo que seja verdadeiro, apenas por amor ao debate, seria plenamente possível compreender seu posicionamento pelo fato dele aderir, formalmente ao galicanismo, cf. Alberigo, p. 370, tendo, inclusive, polemizado com o arcebispo de Westminster, H. e Ponto Manningo, o qual defendia a oportunidade da definição. Ver parágrafo 12, 13 e 81. O Papa Marcelino entrou no Templo de Vesta e ofereceu incenso à deusa do paganismo. Foi, portanto, idólatra, ou pior ainda, foi apóstata. Marcelino governou a Igreja no período de 296 a 304, época em que a Igreja era perseguida pelo Império Romano. A acusação acima foi, gratuitamente levantada pelo bispo donatista, Petiliano, de forma que Santo Agostino, o mesmo a quem o Pseudo Strozmaier reputa grande autoridade nos § 30, 43 e 44, contemporâneo de Serege, escreveu, por, que me darem ao trabalho de provar a minha negação se ele, igual Petiliano, nem de leve tentou provar sua acusação. De único batismático 27. Os críticos modernos não hesitam em negar a autenticidade da narrativa, já que esta não se encontra devidamente fundamentada a nós, documentos antigos e também pelo fato de ter sido forjada pelos donatistas visando dar crédito à sua tese de que a Igreja é constituída apenas por santos, independentemente da hierarquia sacerdotal, assim, convinha-lhes apresentar os sacerdotes e bispos como pecadores. Marcelino, também não pode ser tido por apóstata porque sabemos que, ao final de seu pontificado, foi martirizado, ou seja, sofreu a morte em razão de professar a fé cristã. Liboro consentiu na condenação de Atenasio, depois passou para o Arianismo III. A história não identifica nenhum papa de nome Liboro e o erudito Strozmaier cometeria tamanha garfe. Mas sim Libério. Este, em 355, opôs-se à condenação de Santo Atanásio, que lutava contra a heresia ariana, ver § 37. Em razão disso, foi exilado na traça por ordem do imperador Constâncio, que favorecia a o arianismo. Após muito sofrimento, Libério consentiu na condenação de Atanásio, isto, porém, não deve ser reconhecido como erro dogmático, área em que o papa não pode errar, mas sim como ato de fraqueza pessoal. Juridicamente falando, tal ato foi nulo por vício de consentimento, ou vecoação irresistível. Há demais, a infalibilidade pontifícia não abrange os atos pessoais, cf. Mateus 26, 69, 75, Marcos 14, 67, 72, Lucas 22 e 54, 62, João 18, 15, 18, 25, 27, Gálatas 2 e 11, 13, mas só as definições dogmáticas ex-catedra. O papa também não aderiu ao arianismo ao assinar, em 358, o símbolo de sírmio, que exclui o termo consubstancial, isto porque o termo, embora famoso, não era o único necessário para se expressar a fé na Santíssima Trindade. Há demais, todo o teor da profissão de fé por ele assinada tinha cunho anti-ariano. Distro, 1 o anório aderiu ao monotelismo, 4 o distro, 2 o anório aderiu ao monoteísmo. As distribuições discordam entre si sobre que espécie de heresia o anório teria aderido, na verdade, parece que a distribuição N1 corrige a antiga gaffe já refutada por Dom Estevão Bettencourt em 1958, mas que ainda se encontra testemunhada na distribuição N2. Assim, a afirmação da distribuição N2 carece totalmente de sentido, o monoteísmo é a doutrina religiosa que professa a existência de um único Deus. Logo, não haveria aí qualquer heresia, a não ser que o autor do discurso professasse publicamente o politeísmo, igual a existência de muitos deuses, tal como os antigos pagãos, o que também não seria de se estranhar, pois é praticamente impossível encontrar dois protestantes que acreditem exatamente nas mesmas coisas. A afirmação da distribuição N1, por outro lado, também falta com a verdade, pois o Papa Honório não aderiu ao monotelismo, ou monotelitismo, doutrina esta que atestava que em Cristo existia uma só vontade, ou seja, a divina. Na realidade, o que ocorreu foi o seguinte, certos hereges do Sec. Viu, querendo, negar a existência de duas naturezas em Cristo, apelaram para um recurso de dialética extremamente sutil, passaram a ensinar que em Cristo havia um só modo de agir, o divino, monoenergismo. Desmascarados por diversos teólogos, o heresiarca Sérgio escreveu uma carta pessoal ao Papa Honório I, propondo para que não mais se falassem um ou dois modos de agir em Cristo, mas para que se afirmasse que em Jesus havia uma só vontade, a divina. Honório, aprovou a tese entendida no seu sentido moral, e não no material, como desejava Sérgio, de modo que a vontade humana de Jesus estava sempre em conformidade com a sua vontade divina, cf. Marcos 14 e 36 e João 6 e 38 Ora, tal, união moral pertence ao depósito da fé da Igreja, logo, Honório não cometeu heresia, igual negação pertinaz, após a recepção do batismo, de qualquer verdade que se deva crer com fé divina e católica. Acrescente-se ainda, que as cartas de Honório a Sérgio, duas no total, são documentos pessoais que não se equiparam a uma definição dogmática. Gregório I chamava anticristo ao que se impunha como bispo universal. E, entretanto, Bonifácio III conseguiu do parricida Imperador Focas obter esse título em 607. Mais um ataque direto à primazia do Papa. Gregório I governou a Igreja entre os anos 590 e 604. Antes disso, foi legado do Papa a Pilágio II, 579-590, em Constantinopla, tornando-se, depois, conselheiro papal nas questões referentes à Igreja Oriental. Com efeito, conhecia, muito bem o seu cargo e as suas responsabilidades como pontífice. Pois bem, as, principais preocupações do seu pontificado, foram, o bem-estar dos pobres, a melhoria das relações com os cristãos orientais e o fortalecimento do primado do romano pontífice. Ora, nessa época o patriarca de Constantinopla tinha, por conta própria, seu tão intitulado bispo universal, em resposta, Gregório, recordando Mateus 16 e 18, reservou para si o título servo dos servos de Deus e contrapôs, assim, a sua humildade à ilegítima pomposidade do patriarca oriental. Portanto, podemos declarar que esta condenação de Gregório I se restringe ao fato de o patriarca de Constantinopla querer se impor a todos como patriarca geral igual bispo universal, nitidamente ofendendo a primazia do Papa. Ver. § 35 Para confirmar como Gregório relacionava a expressão bispo universal ao patriarca oriental. Por outro lado, no tocante a Bonifácio III, 606, 607, o que ele fez foi convencer o imperador Focas a impedir que o patriarca de Constantinopla continuasse a usar indevidamente o título de bispo universal, pois, por direito e pela história, não dizia respeito a ele. Pascual II e Eugênio Ien autorizavam os duelos, condenados pelo Cristo, enquanto que Júlio II e Pio Ivos proibiram. Onde o autor deste discurso obteve esta informação que não se encontra reproduzida pelos melhores historiadores? Novamente, o orador acusa-se em citar fontes, ainda assim, duelo não é tema que enseja uma definição dogmática. Parece, antes, um problema de segurança pública, de competência das autoridades civis. Adriano II, em 872, declarou válido o casamento civil. Entretanto, Pio VII, em 1823, condenou-o. É absurdo falar de matrimônio civil em pleno século IX, já que até a reforma protestante, SEC, XVI, só havia uma única forma para se contrair casamento, sendo válida tanto no fórum civil quanto no eclesiástico, o casamento administrado na igreja. Xisto V publicou uma edição da Bíblia e, com uma bula, recomendou a sua leitura, e aquele Pio VII excomungou a edição. Sisto V, 1585-1590, tendo em vista a determinação do concílio de Trento, 1545-1563, quis logo publicar uma versão revisada da Vugata. Em razão da pressa, achavam-se inúmeras falhas em seu texto, o que ensejou o posterior recolhimento da edição, mas há quem afirme que a Vugata de Sisto V não chegou nem a ser publicada. Seja como for, ó, conteúdo da Bíblia, porém, não é oriundo do Papa, mas de Deus. Ora, o Papa não goza de infalibilidade como tradutor ou revisor de textos, da mesma forma como a Bíblia não contém apenas doutrinas, mas também especialmente relatos, histórias, poesias, etc. Por isso, não há como se envolver aqui o dogma da infalibilidade papal. Não há notícias de que o Papa Pio VII, 1800-1823, dois séculos depois, tenha excomungado a Vugata de Sisto V, sabe-se, porém, que excomungou Napoleão Bonaparte e que este ironicamente declarou que a sua excomunhão não faria cair as armas das mãos de seus soldados. Pouco depois, Napoleão e seu poderoso exército sucumbiu sob o rigorosíssimo inverno russo. Clemente XIV aboliu a Companhia de Jesus, permitida por Paulo III, e o mesmo Pio VI a restabeleceu. A abolição da Companhia de Jesus, fundada por Santo Inácio de Loyola, foi uma decisão política temporária e não uma definição dogmática. Ocorre que as potências europeias fizeram pressão sobre o Papa para que extinguisse a Companhia, uma vez que os jesuítas exerciam grande influência na vida pública. Contudo, a Companhia subsistiu na Prusina Rússia, nações estas não afetadas pela onda anti-jesuíta. Passada a onda, natural que tenha sido restabelecida por Pio VII. A acusação é, portanto, inconsistente. Porém, para que mais provas? Pois o nosso Santo, Padre Pio IX não acaba de fazer a mesma coisa quando, na sua bula para os trabalhos deste concílio, dá como revogado tudo quanto se tenha feito em contrário ao que aqui for determinado, ainda mesmo tratando-se de decisões dos seus antecessores? Até isso negareis? Evidentemente, a revogação só surte efeito sobre questões de ordem disciplinar ou consuetudinária, que nada tem a ver com artigos de fé cristã, igual doutrina. A doutrina da Igreja é irrevogável e irreformável, pois que de direito divino ou natural. Por outro lado, os costumes e a disciplina da Igreja podem ser revogadas ou reformadas conforme as circunstâncias do tempo e do espaço exigirem, isto porque são de direito eclesiástico ou, até mesmo, humano. Assim, percebe-se que o autor está falando besteira, e quanta. Nunca eu acabaria, meus veneráveis irmãos, se me propusesse a apresentar-vos todas as contradições dos Papas, em seus ensinamentos. Como então poderá dar-lhes a infalibilidade? Não, sabeis que, fazendo infalível sua santidade, que presente se ache em me ouve, tereis que negar a sua falibilidade e a de seus antecessores? E vos atrevereis, a sustentar que o Espírito Santo vos revelou que a infalibilidade dos Papas data apenas deste ano de 1870. Note-se como o pseudo-orador Errômia ou falsamente atribui uma infalibilidade absoluta e pessoal ao Papa, contrariamente ao que historicamente se definiu. Historicamente, também não se registram ensinamentos, doutrinários contraditórios oriundos das definições papais ex-catedra. Ver Parágrafo 78 Não vos enganeis a vos mesmos, se decretardes o dogma da infalibilidade papal, vereis os protestantes, nossos rancorosos adversários, penetrarem por, larga brecha com a bravura que lhes dá a história. E que tereis-vos aupores. O silêncio, se, não quiserdes desmoralizar-vos. Gritos, é demais, basta, basta. Um texto contraditório, pois inicialmente classifica os protestantes como rancorosos explicitamente, e, logo a seguir, como bravos implicitamente. Tal desliza auxilia na identificação da origem do discurso. Um autor, no mínimo, simpatizante do protestantismo. É interessante citar que, Strozmaier tinha, sim, uma preocupação, ecumênica e, por isso, via com reservas, naquela oportunidade, a definição do dogma da infalibilidade pontifícia, a qual poderia, representar mais um obstáculo para o retorno dos cristãos ortodoxos ao seio da Igreja, mas não, absolutamente, porque negasse a particular assistência do Espírito Santo ao Papa em matéria de fé e moral. Ver parágrafo 7. Não griteis, monsenhores. Temer história, e, confessar-vos derrotados. Ainda que pudesseis, fazer rolar toda a água do Tibre sobre ela, não borrarieis nenhuma só das suas páginas. Deixai-me, falar e serei breve. Vergílio comprou o papado de Belisário, tenente do imperador Justiniano. Por isso, foi condenado no segundo concílio de Calcedônia, que estabeleceu este cânone. Oh, bispo que se leve por dinheiro será degradado. Sem respeito àquele cânone, Eugênio Iriam, seis séculos depois, fez o mesmo que Vergílio, e foi repreendido por São Bernardo, que era a estrela brilhante do seu tempo. É impossível alguém ter sido condenado pelo segundo concílio de Calcedônia pelo simples fato de tal concílio jamais ter sido realizado. Calcedônia só cediou um único concílio ecumênico, em 451. Mais uma prova de que este discurso é uma fraude. Como podemos ver, os católicos não têm mesmo qualquer motivo para temer a história de sua igreja nem para se sentir derrotados. Demos graças a Deus. Deveis conhecer a história do Papa Formoso. Estevão X fez exumar o seu corpo, com as vestes pontificiais, mandou cortar-lhe os dedos e o arrojou ao tibre. Estevão foi envenenado, e, tanto Romano como João, seus sucessores, reabilitaram a memória de Formoso. Como é comum as publicações de origem protestante, este parágrafo encontra-se cheio de imprecisões, algumas pequenas, outras graves. Para começar, podemos afirmar que nunca houve na história um Papa chamado Estevão Xi. Logo, não poderia este julgar ninguém. Com relação aos tristes episódios que envolveram o Papa Formoso, 891-896, sabe-se que tinha um fundo político e não doutrinário. Com efeito, o conde Guido de Espoleto, que Formoso coroara anteriormente, em breve se tornou tão poderoso e influente que não houve outra saída para o Papa senão solicitar o socorro do rei Arnulfo da Caríntia, que acabou por conquistar Roma. Mais tarde, em 896, o Duque de Espoleto conseguiu influenciar a escolha de Estevão Vi, o qual determinou o julgamento, indigno e ignominioso, do corpo de Formoso, episódio conhecido como Sínodo do Cadáver. Condenado por perjúrio, cobiça ao pontificado e infringência canônica, repare-se, nenhuma das acusações se referia à heresia. Foram declaradas inválidas todas as suas ordenações e decisões administrativas e cortados os três dedos da benção de sua mão direita, sendo mais tarde atirado ao rio Tibre, despojado de suas vestes pontifícias. Cabe ressaltar que a condenação de Formoso favorecia diretamente a Estevão Vi, isto porque, quando vivo, Formoso tinha nomeado Estevão Bispo de Anagni. Ora, se os atos papais e ordenações de Formoso fossem declarados nulos, como concluiu o Sínodo do Cadáver, então a nomeação e a ordenação de Estevão para Bispo de Anagni também seriam nulas. Neste caso, sua eleição para Bispo de Roma não seria contestada canonicamente, sob o pretexto de que já era Bispo de outra diocese, como prescrevia a legislação canônica de então, estabelecida pelo I. Concílio de Nicea, 325. Ó, famigerado Sínodo do Cadáver, entretanto, provocou profundo horror no povo, o qual se levantou contra Estevão, o depôso e o encarcerou. Finalmente, foi estrangulado, e não, envenenado, por civis em agosto de 897. Estevão Vi, assim como Formoso, não fez qualquer pronunciamento escatedra, igual infalível. As decisões do Sínodo do Cadáver foram anuladas por outros três sínodos, um convocado por Teodoro II, 897, e outros dois por João X, 898-900. Desta forma, Formoso foi corretamente reabilitado e suas decisões administrativas confirmadas. Quanto a Romano, 896-897, sucessor imediato de Estevão Vi, praticamente nada se sabe a seu respeito, eis que pontificou por apenas quatro meses. É possível que tenha sido irmão do Papa Marino I, 882-884, e que era favorável a Formoso. Como, se vê, o discurso do orador é impróprio e de má fé, pois quer que o leitor acredite que as decisões políticas e administrativas do Papa são também infalíveis, o que não corresponde à verdadeira fé católica. Ver § 78. Lei de Plotino, Lei de Barônio, o cardeal. É dele que me, sirvo. Barônio chega a dizer que as poderosas cortesãs vendiam, trocavam e até mesmo se apoderavam dos bispados, e, horrível é dizê-lo, faziam papas os seus amantes. Isto também não se relaciona com os restritos campos e circunstâncias em que se opera a infalibilidade papal. Deve-se observar que, todos os desvios desses pontífices, eleitos sem qualquer vocação sacerdotal, ocorreram no campo moral, e qualquer católico sabe que a Igreja jamais ensinou que o Papa é impecável. Ao contrário, sabemos que prestarão contas pessoais a Deus, cf. Mateus 18,7. Lucas 17,1. Ainda assim, a caridade cristã não permite que desprezemos os pecadores, cf. Mateus 9,12,13. Lucas 15,11,32. 22,3. João 13,11. 1,45,1,2. 11,18,22. 1,1. Timóteo 1,20. 5,19. 2,Timóteo 4,10, etc. Contudo, nenhum desses pontífices, deturpou qualquer das verdades da fé do cristianismo, isto, por outro lado, acaba servindo como um fiel testemunho de que o próprio Senhor governa a Igreja Católica, pois se esta se apoiasse apenas na santidade ou na capacidade dos homens, já teria perecido há muito tempo. Genebrado sustenta que, durante 150 anos, os Papas, em vez de apóstolos, foram apóstatas. Apostasia significa propriamente o repúdio total da fé cristã e Código de Direito Canônico, Cânon 750. Portanto, a história não tem registrado nenhum Papa apóstata. A afirmação que o Ador atribui a Genebrado é totalmente genérica e destituída de valor científico, pois, além de não citar precisamente a fonte e o contexto da acusação, também não discrimina a que período da história esses 150 anos precisamente corresponderiam. Dessa forma, temos aqui, mais uma vez, uma acusação gratuita que apenas eleva um espantalho à categoria de Igreja Católica para tirar-lhe pedras. Deveis saber que o Papa João X foi eleito com a idade de 18 anos tão somente, e que o seu antecessor era filho do Papa Sérgio Comarosa. João X, 955-964, foi um péssimo Papa e uma péssima pessoa. Porém, foi condenado é, deposto por seus inúmeros crimes mundanos, assassinato, simônia, perjúrio e devacidão. Mas não por heresia, no tocante ao fraco João X, 931-935, antecessor de João X e filho da influente senadora romana Marozia, não é possível afirmar com plena certeza que era também filho ilegítimo do Papa Sérgio III, 904-911. Se isso for verdade, será o único caso na história em que o filho ilegítimo de um Papa anterior acaba por se tornar Papa também. Mas, seja como for, este também não pronunciou qualquer definição dogmática, de modo que a acusação do pseudo-ador não produz qualquer arranhão no dogma da infalibilidade pontifícia. Que Alexandre VI Distro, 2, Alexandre X era, nem me atrevo a dizer o que ele era de Lucrécia, e que João X negou a imortalidade da alma, sendo deposto pelo concílio de Constança. A distribuição N2, traz erroneamente o nome de Alexandre XI, o que seria impossível, visto que o último Papa a usar este nome, até o presente momento, janeiro barra 2007, foi Alexandre VI, que pontificou entre 1689 e 1691. Tal erro, deve provir do livro do protestante Paul Peterson, usado pelo autor desta distribuição, ver parágrafo 77. Esta gaf também já tinha sido refutada por Dom Estevão Bettencourt em 1958. A distribuição N1, por seu turno corrige para Alexandre VI, homem fraco, sem dúvida, mas que nenhum empecilho traz para a autoridade do papado, nem para a infalibilidade papal, visto que seus envolvimentos amorosos nada tem a ver com definições dogmáticas. Ver caso, semelhante de dissonância de dados do discurso no parágrafo 55. No tocante a João XI, jamais este negou a imortalidade da alma. Pelo contrário, disse durante o sermão da festa de todos os santos de 1331 que as almas dos justos só gozarão da visão beatífica após o juízo universal. Embora equivocado, seu sermão tem valor de meira pregação particular e não de definição dogmática, daí se entende que tenha se retratado em 1334. Quanto ao concílio de Constança, 1414-1418, este depôs o antipapa João XI, sediado em Pisa, por ser usurpador do poder pontifício. Verifica-se, disto tudo, quão longe vai a máfia do autor original destas falsas denúncias, e a daquelas pessoas que as propagam na mídia de forma consciente. Já nem falo dos cismas que tanto têm desonrado a Igreja. Volto, porém, a dizer-vos que, se decretais a infalibilidade do atual Bispo de Roma, devereis decretar também a de todos os seus antecessores. Mas, atrever-vos eis a tanto? Distro. Duas acrescenta. Sereis capazes de igualar a Deus todos os incestuosos, ávaros, homicidas e simoníacos bispos de Roma. Gritos. Descei da cadeira, descei já. Tapemos a boca desse herege. De fato, todos os papas, legitimamente eleitos, gozaram, gozam e gozarão do dom da infalibilidade, nas questões de fé e moral, quando se pronunciaram, pronunciam ou, pronunciarão escatedra. Trata-se de um dom, concedido gratuitamente por Deus para o bem de sua santa e única Igreja, tendo em vista sua promessa em Mateus 28,20, e eis que eu estou convosco todos os dias de até a consumação dos séculos grifos nossos. A declaração, solene, ex-catedra, impede a atribuição de infalibilidade indiscriminadamente a todo pronunciamento papal. Guzando desse carisma, os papas não se equiparam nem se igualam a Deus, evidentemente. Ver parágrafo 75. Quanto aos cismas, que tanto desonram a Igreja, é importante notar que, mesmo sendo oportunamente contrário à definição do dogma da infalibilidade papal, o Strozmaier histórico prontamente aderiu a ele, de modo que também publicou o documento conciliar em sua diocese. Não griteis, meus veneráveis irmãos, com gritos nunca me convencereis. A história protestará, eternamente sobre um monstruoso dogma da infalibilidade papal, e quando mesmo todos vos o aproveis, faltará um voto, e esse voto é o meu. Como a história tem demonstrado até o presente dia, e assim o será até o fim do mundo, nenhum papa jamais caiu em erro doutrinário. A sede Pedro sempre se constituiu como lugar de onde jamais poderia provir o erro. Ver a citação de Santo Iraneu no parágrafo 50. A fé de Pedro é a fé da Igreja. Quanto ao voto faltante, recorde-se que Strozmaier não chegou a emitir o seu voto, pois obteve autorização do papa para retornar à sua diocese ante a iminência de guerra. Com esta atitude, deferiu tacitamente a decisão tomada pelo concílio. Ver tb. Parágrafo 5. Mas, voltemos à doutrina dos apóstolos. Fora delas ou a erros, trevas e falsas tradições. Tomemos a eles e aos profetas pelos nós os únicos mestres, sob a chefia de Jesus. Firmes é, imóveis como a rocha, constantes e incorruptíveis nas inspiradas escrituras, digamos, ao mundo. Assim como os sábios da Grécia foram vencidos por Paulo, assim a Igreja Romana será também vencida pelo seu 98. Gritos clamorosos. Abaixo o protestante. Abaixo o calvinista. Abaixo o calvinista. Abaixo o traidor da Igreja. Novamente o autor adota aqui a heresia protestante da sola escritura. Ver parágrafo 9, 10, 29 e 76. Assim a Igreja Romana será também vencida pelo seu 98. Expressão sem sentido, talvez fruto de má tradução ou truncagem. Os vossos gritos, Monsenhores, não me atemorizam, e só vos comprometem. As minhas palavras têm calor, mas a minha cabeça está serena. Não sou de Lutero, nem de Calvino, nem de Paulo, e sim, e tão somente do Cristo. Novos gritos. Anátema. Anátema. Anátema voz. Lançamos. Alusão a 1 Coríntios 1 e 12. O autor paródia ironicamente a citação bíblica, em uma falsa demonstração de humildade, pois durante todo o discurso faz uso de artimanhas que têm por única finalidade afastar o fiel católico da verdadeira fé. Anátema. Anátema. Para os que contrariam a doutrina de Jesus. Ficais certos de que os apóstolos, se aqui comparecessem, vos diriam a mesma coisa que acabo de declarar-vos. Que lhes dirieis vós, se eles, que predicaram e confirmaram com seu sangue, lembrando-vos o que escreveram, vós, mostrassem o quanto têm desdeturpado o Evangelho do amado Filho de Deus. Acaso lhes dirieis, preferimos a doutrina dos loiolas a do Divino Mestre? Não. Mil vezes não. A não ser que tenhais tapados ouvidos, fechados olhos e embotado a voz e inteligência, o que não creio. Adotando de novo a sola escritura, o peudorador só se interessa pelo que escreveram os apóstolos, esquecendo-se aqui, porém, que todos eles receberam de Jesus a ordem de entregar a boa nova toda criatura, cf. Marcos 16 e 15, o que, certamente, cumpriram, por consequência, nem todos consignaram por, escrito a sua pregação, igual tradição oral. O autor, demonstra também ser adversário da companhia de Jesus, ao empregar o termo loiolas, como clara referência ao fundador dos jesuítas, Inácio de Loyola, e seus discípulos. Isto vem-lhe a demonstrar, mais uma vez, que o discurso provém de mão protestante, ou de algum simpatizante, já que uma das finalidades da companhia de Jesus era justamente combater o protestantismo e proteger o Papa, maldosa e duramente atacado pelos seguidores da reforma. Oh! Se Deus quer castigar-nos, fazendo cair pesadamente a sua mão sobre nós, como fez ao faraó, não precisa permitir que os soldados de Garibaldi nos expulsem daqui. Basta deixar que façais de Pio IX um Deus, como já fizestes uma deusa da Virgem Maria. Duas acusações extremamente levianas advêm ao final do falso discurso. 1. O Papa quer ser elevado à categoria de Deus. 2. A Virgem Maria já foi elevada pelos católicos à categoria de Deusa. Somente a má fé explicaria tamanhas acusações, vez que nenhum cristão pode elevar quem quer que seja categoria própria da divindade, sob pena de aderir à heresia completamente irracional do politeísmo. Com efeito, a infalibilidade pontifícia não faz do Papa um Deus, pois que este é um dom de Deus concedido de maneira relativa e em decorrência do cargo que ele ocupa na Igreja, ver § 7. No tocante à divindade de Maria, a Igreja sempre a negou, de forma que nunca lhe rendeu culto de adoração, latria, cabível unicamente a Deus, mas só de veneração, dúlia, cabível às coisas santas de Deus, em sinal de respeito. Desnecessário dizer, portanto, que nenhuma definição oriunda da Bíblia, da tradição ou do magistério eclesiástico comete tamanha barbaridade. Tais acusações são absurdas e, caso nenhum outro parágrafo merecesse emenda ou refutação, só este já denunciare a origem fraudulenta do discurso. Evita aí, sim, evita aí, meus veneráveis irmãos, o terrível precipício a cuja borda está descolocados. Salva aí a Igreja do Naufrágio que a ameaça, e busquemos todos, nas Sagradas Escrituras, a regra da fé que devemos crer e professar. Digne-se Deus a assistir-me. Tenho concluído. Novamente a ilusão à heresia protestante da sola escritura. Ver § 9, 10, 29 e 74. Considerando que o nosso Deus, que não é o pai da mentira cf. João 8 e 44, não assistiu ao pobre ou a dor em parágrafo algum, visto que comete tantos erros injustificáveis e irreconciliáveis com a boa fé, podemos facilmente concluir que ninguém, se não o Papa e, mesmo assim, apenas de forma relativa, tenha a garantia de ser diretamente assistido pelo Espírito Santo, de modo que pode estar certo que, ao contrário, estará sempre sujeito ao erro, à ignorância, à soberba, à vaidade, ao orgulho e a outras desprezíveis paixões mundanas. Aliás, e, o que costumeiramente ocorre entre os protestantes que aderem à heresia do livro e exame. Cada um interpreta a Bíblia a seu modo e, assim, cada um se auto-eleva à categoria de Papa de si mesmo, revogando as inspiradas palavras de São Pedro, primeiro Papa, encontradas em 2 Pedro 1 e 20, 13 e 15, 17. Distro, 2 O texto a seguir foi citado por F. Paul Peterson, em elevação e queda da Igreja Católica Romaná, São Paulo. Todos os padres se levantaram, muitos saíram da sala, porém alguns prelados italianos, americanos, alemães, franceses e ingleses rodearam o inspirado orador e, com fraternais apertos de mão, demonstraram concordar com o seu modo de pensar. Puro delírio do autor original ou do comentarista protestante, já que o complemento é omitido na distribuição N1, não é possível apurar a sua legítima origem. Se outros prelados de fato concordassem com o modo de pensar de nossos Trosmaier fictício, por que não teriam pronunciado outros discursos inspirados como, esse? E por que não permaneceram em Roma para votar contrariamente à definição, não se tornando cúmplices ou radicalmente submissos? Ou será que, sendo todos bispos católicos, desconheciam a doutrina do pecado por omissão? Distro, 2 A história nos diz que, apesar de tudo, foi aprovada a infalibilidade papal neste concílio do Vaticano de 1870. Esta infalibilidade tornava desnecessário os futuros concílios da Igreja, porque o Papa era agora a autoridade final em questões de fé e moral. Escancarada má fé do comentarista. Repare-se, como o comentarista sabe perfeitamente que a infalibilidade pontifícia se resume a questões de fé e moral, definidos ex-catedra pelo Papa, e mesmo assim se atreve a reproduzir na íntegra o falso discurso, que tenta inculcar que o Papa anseia obter uma infalibilidade absoluta e pessoal. Queira Deus que possa se arrepender de tamanha molícia, retratando-se enquanto a tempo. Observe-se, por fim, que a própria história desmente a incompetente afirmação do comentarista, tendo-se em vista a celebração do concílio ecumênico Vaticano II, a partir de 1965, quase cem anos depois da realização do concílio Vaticano I. Distro, um coisa singular. Desde a tal infalibilidade dos Papas, vê-se a Igreja como que a tirasse em um despenhadeiro, de cabeça para baixo. Quão inspirado estava esse bispo Strosmayer? A disciplina ecumênica, e não doutrina, implantada pelo concílio Vaticano II, 1965-1968, tem, sem sombra de dúvidas, contribuído para a expansão protestante já que o ecumenismo de mão única igual diálogo que mais parece um monólogo, que se tem visto por aí faz com que católicos mal instruídos e de boa fé sejam enganados por fraudes e mentiras levantadas ardilosamente contra a Igreja Católica, a propósito, o presente discurso, falsamente, atribuído ao bispo católico Josip Jurajus Strosmayer, constitui um entre tantos exemplos que poderíamos citar. Ainda assim, conforme dados estatísticos levantados por instituições civis, o número de católicos no mundo também tem aumentado ano após ano, de modo que a definição do dogma da infalibilidade papal pelo concílio Vaticano I, 1870, jamais constituiu um entrave para o crescimento da Igreja. Logo, soam também falsas as palavras do comentarista de que vê-se a Igreja Católica como que atirasse em um despenhadeiro, de cabeça para baixo cite-se, pese. Os Estados Unidos, país tradicionalmente protestante, qual? A maior Igreja Cristã ali presente na atualidade, janeiro barra 2007? Resposta. A Igreja Católica Apostólica Romana. Distro, 1 Notas. 1. Ultramontanismo, doutrina e política dos católicos e sobretudo franceses que se apoiavam na Cúria Romana, além dos montes, opondo-se aos galicanos no Sec. O termo passou a significar o sistema e a tendência dos que sustentam a autoridade absoluta do Papa em matéria de fé e disciplina como poder centralizado e único. Não foi doutrina, nem política, mas um movimento surgido no século XIX em países transalpinos, daí o nome ultramontanismo, isto é, além das montanhas dos Alpes, França, Alemanha, Espanha e Inglaterra, que exaltou o papado como o grande baluarte contra o liberalismo político e o relativismo filosófico, guardião da independência da Igreja contra regimes políticos hostis. 2. Galicanismo, doutrina surgida em dois momentos históricos, no Sec. Chiv, defendendo a ingerência dos reis franceses em negócios eclesiásticos, e no Sec. Chiv, preconizando a autonomia dos bispos franceses em relação à autoridade pontifícia. Não se trata de doutrina, mas de política temporal na relação entre Igreja e Estado. Expliquemos. Ainda que a teoria do conciliarismo tenha sido condenada em 1460 por Pio II, 1458, 1464, persistiu com alguma força na França. Então, com o advento do regime estatal absolutista no século XVII, novas imposições do reino foram feitas à Igreja, gerando o chamado Conflito das Regalhas. Os reis franceses atribuíram a si mesmos o direito de recolher, em benefício próprio, as rendas advindas de certas dioceses em vacância de sede, bem como prover os respectivos cargos vagos. Luís XIV, 1643, 1715, estendeu essas medidas inclusive aos demais territórios pertencentes à coroa. Recebendo interpelação de dois bispos franceses, Inocêncio Xi, 1676, 1689, advertiu o rei mediante dois breves, em 1678 e 1679, para que desistisse de tal pretensão. Mas o clero francês, colocou-se ao lado do rei este, em 1681, convocou uma assembleia que estendia a regália para todas as dioceses e instituíram-se as denominadas liberdades galicanas, formuladas, pelo bispo Bossuet, que declara o seguinte, 1. Os papas receberam de Deus apenas o poder espiritual, não tendo o direito de depor os reis. 2. Os concílios ecumênicos gozam de supremacia sobre o Papa, igual teoria conciliarista. 3. A Igreja Galicana goza de direitos especiais que devem ser conservados. 4. As decisões do Papa em questões de fé somente têm valor se aprovadas pela Igreja como um todo. Tais artigos foram aceitos em 1682 pela maioria dos bispos franceses e professores de direito canônico e teologia foram obrigados pelo rei a respeitá-los. As resoluções foram, porém, condenadas pelo Papa em 11 de abril de 1682 e acatadas por Luís XIV, que tinha interesse em prosseguir nas negociações com Roma. Alguns bispos, aderentes às liberdades galicanas não, obtiveram do Papa a confirmação de suas funções. Foi, então, firmado um acordo. Os participantes da Assembleia de 1682 e signatários das liberdades se submeteriam ao Papa e a observância dos artigos seria revogada pelo rei. Em contrapartida, o direito das regalhas persistiria por mais algum tempo. 3. Arianismo-doutrina professada por Hário, padre Alexandrino do Sec. Yves, que subordinava o Logos ao Pai, o único eterno e verdadeiro Deus. Foi condenada, pelo Conselho de Nicea, 325. O arianismo expandiu-se, durante todo o século chegando a formar radicais como a dos Anomeus. Foi definitivamente eliminado, do Império, após numerosas flutuações e tomadas de posição contraditórias. Aprofundemos um pouco mais para melhor compreendermos. Trata-se da doutrina propagada pelo presbítero Hário, 336, que declara que o Filho de Deus, igual Logos, não emana do Pai desde a eternidade. Haveria um tempo em que ele não existia. Tendo sido tirado do nada pelo Pai, antes da criação do mundo, por um ato de vontade divina, somente a partir de então pode-se chamar Deus de Pai. No entanto, o Pai, não colocou seu Filho acima de todas as criaturas. Por ele, como que servindo-se de um instrumento, o Pai tudo criou. Tendo, por opção, livre, se colocado ao lado do Pai, foi exaltado a honras divinas e, por causa disso, pode também ser chamado Deus. Alexandre e Atenasio de Alexandre e Atenasio foram seus maiores adversários, defendendo a verdadeira divindade de Cristo. A discussão logo se estendeu a toda a Igreja e reuniu-se, em 325, o concílio ecumênico de Nicea, que condenou o arianismo e em seu símbolo de fé excluía toda a subordinação do Filho ao Pai. Jesus é Deus de Deus, Luz de Luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado e não criado, com substância ao Pai. Ario foi excomungado e a heresia sofreu nova condenação no concílio ecumênico de Constantinopla, em 381, mas nem por isso a controvérsia encontrou um fim, graças aos imperadores romanos e alguns povos bárbaros que favoreciam a propagação da heresia. No, entanto, os arianos se dividiram de modo a acarretar, com o passar do tempo, a extinção da heresia. Como bem recordou o estudioso Rudolf Scherwoper, o arianismo trouxe muito desassossego e insegurança para a Igreja daquela época. De outra parte, contudo, também contribuiu para o fortalecimento da Igreja. Ansiava-se por uma instância provida de poder para uma decisão final e última em questões dessa ordem. Descobriu-se no papado tal. Competência decisória p. 187. 4. Monotelismo Doutrina teológica defendida no SEC. Vi por Sérgio, patriarca de Constantinopla, como desdobramento do monofisismo. Sustentava que Cristo possuía uma única vontade ou energia por causa da unidade de pessoa e de natureza. Foi reprovada pelo terceiro concílio de Constantinopla em 680, 681. Vamos também nos aprofundar um pouco mais aqui. Tendo o concílio de Niceia condenado o arianismo em 325 e o concílio de Calcedônia condenado o monofisismo, igual doutrina que afirma que em Cristo há uma só natureza. A divina, em 451, tentou o patriarca Sérgio de Constantinopla reconciliar os monofisistas com a Igreja, passando a ensinar que em Cristo existia uma unidade de vontade, de forma que se poderia afirmar que nele havia uma única energia divino-humana, igual monoenergismo. Sothrônio, patriarca de Jerusalém, entretanto, ponderou que tal doutrina promovia o monofisismo. Sérgio, então, recorreu ao Papa Honório I, 625, 638. Quanto ao resto, leia-se o parágrafo 55. Conclusão Como pudemos ver, todo o discurso acima, de ponta a ponta, é falso, de forte inspiração protestante. Jamais poderá ser atribuído a um bispo da envergadura de Stroessmayr. Ademais, ao dogma da infalibilidade pontifícia Stroessmayr se submeteu com lealdade, de forma que chegou a publicar em sua diocese, Jacovo, os documentos e decisões do concílio e continuou a colaborar assiduamente com a Santa Cé até o fim de sua vida, p. Enzi. Ajudou a preparar as concordatas firmadas entre Roma e Rússia em 1882 e 1905, interferiu junto ao governo Bismarck para pôr termo ao culto urcântif igual secularização dos bens eclesiásticos na Alemanha, etc. Em 1881, inclusive, Stroessmayr, chefiou uma delegação das nações eslavas que foi a Roma Agradecer ao Papa Leão Schirin, 1878-1903, a publicação da encíclica Grande Munos, referente aos santos Cirilo e Metódio, apóstolos dos povos eslavos. Morreu, pois, em plena comunhão com a Igreja e com o sumo pontífice, ainda que, durante a realização do concílio, não tivesse compreendido exatamente a razão de ser da definição do dogma da infalibilidade papal. O mesmo ocorreu em outras partes do mundo, pois até mesmo outros expoentes da tese anti-infalibilista manifestaram sem demora a própria adesão à definição conciliar. Só na Alemanha, mais precisamente em Munique, manteve-se viva uma resistência, em torno do historiador Dolinger, que evoluiu para cisma formal dando origem aos velhos católicos. Tal grupo, porém, sempre careceu de força expansiva e nunca constituiu um polo alternativo à Igreja Católica Romana. É de se notar, inclusive, que nem o próprio Dolinger aderiu a ele. Em suma, o discurso supranalisado é completamente falso, não somente porque jamais foi proferido por Stroessmeier, mas também por forjar grossas mentiras no que se refere à história. Tal, ataque ao corpo de Cristo, que é a Igreja, CF. Colossenses 1 e 26, só poderia mesmo reverter em detrimento dos atacantes e da causa que os inspira. Quanta confusão não se faz para pegar os eventuais leitores desprevenidos e afastá-los da fé católica. Tão patente é a má fé do autor do discurso que um estudioso sincero está dispensado de o comentar ulteriormente. O Evangelho de Cristo não é pregado pela polêmica segue preconceituosa, a Bíblia, que nossos acusadores afirmam com tanto alarde ser a única regra de fé a ser seguida, ensina justamente outro procedimento. Após refutarmos todo o discurso, usando a Bíblia, a tradição, o magistério e a história, finalizamos com as mesmas palavras de encerramento do falso discurso de Stroessmeier, parágrafo 76, única parte que realmente se aproveita, em conjunto com as palavras de conclusão de um outro discurso, este sim verdadeiro, Mateus 11 e 15, tenho concluído. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça.